Ata da 6ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano 2015. 10 de março, realizou-se nesse legislativo, no plenário vereador José Custódio, a 6ª reunião ordinária com a presença de 21 vereadores. Havendo quórum regimental, o vereador-presidente Gil Antônio Diniz solicitou que fosse registrada a presença de vereadores, estando todos presentes. Em seguida, o vereador Capitão Fontes fez a leitura do capítulo 18, versículo 21 ao 35, narrado por São Mateus, da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi votada e aprovada, sem ressalva, a ata da reunião anterior. Na sequência, foram lidas as correspondências recebidas e encaminhadas à gerência legislativa para as providências de praxe. Logo após, foram lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo legal os projetos a saber. Projeto de Lei 9 de 2015. Altera a Lei nº 4.588, de 21 de março de 2013, que institui o Dia Municipal da Cultura Evangélica, de autoria do vereador Léo Mota. Projeto de Lei 10 de 2015. Dispõe sobre avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da rede pública municipal de ensino de contagem e da outras providências, de autoria da vereadora segunda-secretária Isabela Filaretti. Na terceira parte da reunião, foram votados e aprovados por unanimidade os requerimentos de números 033 a 40 de 2015. Olha o que eu falar, acompanha. Indicações de números 143 a 166 de 2015. Olá, bom dia para você. Falamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Contagem, onde acontece a sétima reunião ordinária da terceira sessão legislativa. Neste momento, a ata de reunião está sendo lida e hoje serão votados aqui três projetos. Um de primeiro turno e dois de segundo turno. Vamos acompanhar. O presidente municipal providencia junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano a implantação de galerias de águas pluviais em todas as ruas do bairro Chacras Contagem no município de Contagem, de autoria do vereador Irineu Inácio. Logo após, diversos vereadores falaram de suas matérias, conforme registrado em notas taquigráficas. Em seguida, o vereador Obelino Marques solicitou ao gerente legislativo Dilson Drummond que o fizesse a leitura da decisão do Supremo Tribunal Federal publicado no Diário Oficial da União no dia 15 de fevereiro de 2015. Após a leitura, Obelino pediu ao presidente Esteteco que anexe essa decisão juntamente ao requerimento que será encaminhado à Prefeitura de Contagem, solicitando o envio a esta Casa da Relação dos Empregados, RE, da empresa Nascer e Nascer Comércio de Segurança e Serviços de Limpeza Limitada, como também de os comprovantes de guias de recolhimento do FGTS. Passando a discussão e votação de projetos, foi votado e aprovado por unanimidade no parecer e em primeiro turno o projeto de lei 3 de 2015, que altera a lei nº 3.548, de 3 de junho de 2002, que dispõe sobre o sistema municipal de transporte e circulação no município de Contagem, adequando a legislação municipal ou federal em especial ao Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Foi ainda votado e aprovado no parecer com a abstenção do vereador William Vieira Batista o projeto de lei 4 de 2015, que regulamenta as atividades desenvolvidas pelos condutores de tração animal no município de Contagem e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Em primeiro turno foi votado e aprovado, com 11 votos favoráveis e 6 votos contrários dos vereadores Daniel Carvalho, Décio Camargos, Fredin, Cachicó, Rodinei Ferreira, o Ilha do Barreiro. O projeto de lei 4 de 2015, que regulamenta as atividades desenvolvidas pelos condutores de tração animal no município de Contagem e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Receberam o parecer conclusivo da Comissão de Administração e Serviços Públicos os seguintes projetos. Projeto de lei 2 de 2015, que denomina Rua Filomena Maria de Lima, o logradouro público localizado entre a interseção da Avenida João César de Oliveira e Rua Marechal Costa e Silva, neste município de autoria do Poder Executivo. Convertendo-se na proposição de lei 3 de 2015, projeto de lei 5 de 2015, que institui no calendário de comemorações do município de Contagem, o terceiro sábado do mês de maio, a marcha de enfrentamento e combate ao racismo, de autoria do vereador Zé Antônio Procópio de Almeida. Convertendo-se na proposição de lei 4 de 2015, projeto de lei 8 de 2015, que denomina espaço de convivência lazer Eduardo Belém Filho, neste município de autoria do vereador Teteco. Convertendo-se na proposição de lei 5 de 2015. No horário destinado ao grande expediente, o vereador Daniel Carvalho discorreu sobre o Procon de Contagem. Em um breve relato, Daniel falou sobre os avanços alcançados quanto coordenador do Procon em Contagem, como a descentralização do Procon para cinco regionais da cidade, contratação de 27 estagiários, campanha educativa de defesa do consumidor, audiência pública, curso de capacitação de servidores, parceria com o Ministério Público para aplicação de multas, quando necessário, a fim de defender o consumidor. Lançamento do site do consumidor, www.consumidor.com. Na oportunidade, Daniel convidou a todos para as comemorações da Semana do Consumidor, que realizar-se-á a partir do dia 16 a 20 do 3 de 2015. Em seguida, passou-se a palavra para o vereador Irineu, que questionou o colega Arnaldo sobre a manutenção das farmácias distritais no município de Contagem. Irineu explicou que tem sido muito cobrado e que precisa de uma resposta clara para passar a população. Aparteando, o vereador Arnaldo de Oliveira diz que em uma entrevista do prefeito Arradita Tiaia, esse diz que não existe nenhum projeto para o fechamento dessas farmácias, e ainda que estaria sendo analisada a proposta para que as farmácias particulares façam cadastramento, a fim de que as pessoas possam adquirir os remédios. No contraparte, o vereador William protestou e diz que as cobranças da população são muitas e que esse secretário de saúde precisa comparecer a esta casa para explicar tal situação. No seu protesto, William frisou que não consegue agendar uma data para falar com esse secretário, pois o mesmo não atende ao telefone. No aparte, Irineu diz que o secretário de saúde sempre o atendeu e aproveitou para convidar o colega William para acompanhá-lo até a secretaria. Em resposta, William aproveitou e afirmou que, diante dos problemas que a saúde enfrenta, seria necessário o comparecimento de todos os vereadores. O que foi contestado pelo vereador José de Souza, que disse ser deselegante, já que o agendamento seria do Irineu. O vereador Obelina parteou e disse acreditar que existia algo de errado em relação à falta de remédios nas farmácias distritais. Ele lembrou que o executivo municipal alega que os medicamentos em falta não estariam sendo repassados pelo governo estadual. Entretanto, Obelina afirmou que as pessoas de contagem buscam esses remédios em cidades próximas, como, por exemplo, em Garapé. Nesse instante, diversos vereadores apartearam e solicitaram uma solução imediata para essa falta de remédio nas farmácias distritais. Na sequência, o líder, vereador Arnaldo de Oliveira, encaminhou à mesa diretor um ofício que convida o secretário municipal de saúde, senhor Evandro José da Silva, para vir a esta casa legislativa a fim de prestar alguns esclarecimentos a respeito da situação da saúde no município de Contagem. Tal ofício recebeu as seguintes assinaturas. Arnaldo Luiz de Oliveira, Desca Marcos de Guiar Juno, Eduardo Tadeu Sendon, Alexander Schott da Silva, Willian Vieira, Batista e José Roberto Ribeiro. Em seguida, passou-se a palavra para o vereador Jair Tropical, que mostrou a sua satisfação por seu colega Rogério Marreco ter se filiado no PCdoB. Aparteando, Rogério Marreco disse que está... disse estar satisfeito por receber o convite do prefeito. Entretanto, essa filiação ainda não estaria oficializada. O vereador Obelino parabenizou o colega Marreco e aproveitou para discorrer sobre a questão eleitoral no país. No seu pronunciamento, Obelino observou a necessidade de que as eleições no país sejam unificadas. Acrescentou que é necessário que seja reduzido para 1 o número de senadores, 5 o número de deputados federais e 5 o número de vereadores para cumprir o papel de fiscalizador e legislador. Finalizando os trabalhos, foi convocada a sétima reunião ordinária, prevista para o dia 17 de março, às 9 horas, a fim de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Registrada a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião. E para constar, eu, José Roberto Ribeiro, primeiro secretário, solicitei força lavrada presenteada, sendo lida, discutida e ser aprovada, será por mim e pelo presidente assinada. A Contagem TV segue acompanhando ao vivo, aqui na Câmara Municipal de Contagem, a votação da sétima reunião ordinária da terceira sessão legislativa de 2015. Neste momento, a vereadora acaba de ler a ata, Isabela Filaretti, do PTB. Nós vamos acompanhar a sessão e daqui a pouco vamos chamar a nossa repórter, Lohane François, para falar com alguns manifestantes que se encontram na casa. Em discussão e votação, a ata da reunião anterior. Os vereadores, quem concorda, podem estar livre, primeiro, como estão. Aprovada a ata. Quero cumprimentar e anunciar a presença do presidente da SIC, Humberto Nogueira, que faz parte das nossas galerias. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das correspondências e comunicações recebidas. Ofício 7 de 2015. Prezado senhor, com a grata satisfação de cumprimentá-lo, venho através desse informar que, com muita satisfação e honra, continuarei no exercício da liderança do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nessa casa legislativa, no ano de 2015. Reitero o compromisso dessa legenda com os bons andamentos dos trabalhos nessa instituição em a firme defesa dos interesses da população contagênica. Atenciosamente, Arnaldo de Oliveira. Ministério da Educação. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado informando a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Entidade. Prefeitura Municipal de Contagem. Programa. Cota. Valor. R$ 1.914.090. Entidade. Caixa Escolar José Ovidio Guerra. Programa. PDDE Qualidade. Valor. R$ 9.772. Entidade. Caixa Escolar Albertina Alves do Nascimento. Programa é o PDDE. Valor R$ 5.560. Caixa Escolar Ricardo Barreto. Programa. PDDE Qualidade. Valor R$ 6.251. Caixa Escolar José Bento Monteiro Lobato. Programa. PDDE. Valor R$ 3.040. Caixa Escolar Vereador Jesus Milton dos Santos. Programa PDDE. Valor R$ 8.900. Caixa Escolar Domingos Belém. Programa PDDE. Valor R$ 7.270. Caixa Escolar Professor Geraldo Basílio Ramos. Programa PDDE. R$ 9.321. Caixa Escolar Prefeito Sebastião Camargos. PDDE. Valor R$ 5.240. Caixa Escolar. Caixa Escolar Eli Horta Costa. Programa PDDE. Valor R$ 7.130. Caixa Escolar Semeica Ivera. PDDE. Valor R$ 10.660. Caixa Escolar Benedito Batista. PDDE. Valor R$ 8.250. Caixa Escolar São Geraldo Jardim Eldorado. PDDE. Valor R$ 1.400. Instituto Educacional de Contagem. Programa PDDE. Valor R$ 1.750. Caixa Escolar Funec Novo Eldorado. Programa PDDE. Valor R$ 1.050. Caixa Escolar Instituto Educacional de Contagem. Unidade Ressaca. PDDE. Valor R$ 2.110. Caixa Escolar Professor Ana Guedes Vieira. PDDE. Valor R$ 14.670. Caixa Escolar da Escola Padre Joaquim de Souza Silva. PDDE. Valor R$ 9.535,02. Caixa Escolar Margarida de Melo Diniz. PDDE. R$ 10.390. Caixa Escolar Professor Van Kleber Pacheco. PDDE. R$ 9.800. Caixa Escolar Sócrates Mariane Bittencourt. PDDE Qualidade. Valor R$ 10.600. Caixa Escolar Pedro Pacheco de Souza. Programa PDDE. Valor R$ 7.500. Caixa Escolar Rita Carmelinda Rocha. Programa PDDE Qualidade. Valor R$ 6.504,30. Caixa Escolar Júlia Kubitschek de Oliveira. Programa PDDE Qualidade. Valor R$ 10.656,24. Caixa Escolar René Chateubriano Domingues. Programa PDDE Qualidade. R$ 6.257,68. Caixa Escolar José Lucas Filho. Programa PDDE. Valor R$ 6.290. Caixa Escolar Sandra Rocha. Programa PDDE. R$ 7.610,00. Caixa Escolar Prefeito Luiz da Cunha. PDDE Qualidade. R$ 9.911,00. Caixa Escolar Carmelinda Rocha. PDDE Qualidade. Valor R$ 19.484,00. Bom dia, estamos aqui com a representante do movimento Na Rua, Daniele Graciele. Bom dia, Daniele. Qual é o objetivo da presença de vocês aqui na reunião? Então, na Rua, na última discussão, a gente percebeu que uma coisa que era muito importante fazer era a ação das pessoas, né? A gente vê muitos problemas na nossa cidade e não sabemos como resolver. Então, uma das ideias que tivemos é de ocupar os espaços, como por exemplo a Câmara, que é um espaço público que nós podemos participar, né? E aí, uma das questões que saiu no Na Rua também é a quem serve a cidade. Aí, hoje, a gente questiona a quem serve essa Câmara, né? E assim, o Na Rua, ele vai começar a acontecer em diversos pontos da cidade para que as pessoas, para que o povo comece a perceber a força que ele tem. Porque os representantes deles não estão fazendo a política realmente voltada para o povo. Está todo mundo já revoltado e a gente vê aí nas manifestações do país inteiro, né? E como esse país modifica? Modificando a si mesmo, sendo mais atuante no dia a dia, dentro da política, né? Já que nós colocamos lá, nós também temos que cobrar, né? Ok, muito obrigada. Continue acompanhando a reunião. Encaminho as correspondentes e comunicações recebidas à gerência legislativa para as providências habituais. Passa a palavra a senhora secretária para que faça a leitura das proposições apresentadas. Requerimento 42 de 2015. Requer um estudo técnico da Transcom para implantação de velocidade e sinalização na Avenida Prefeito Gil Diniz, próximo ao número 1342, bairro Centro. Autoria do vereador Dessim Camargos. Requerimento 48. Criação de linha de ônibus ou adequação da linha 2551, via Belém, Vila Belém, via Bernardo Monteiro, para atendimento aos usuários e funcionários do Centro de Terapia Renal, situada à rua Reginaldo de Souza 500, bairro Bernardo Monteiro, neste município. Autoria do vereador Fredinho. Lívia. Requerimento 43 de 2015. Extensão da rede elétrica na Avenida E, próximo ao número 38, bairro Tupã, neste município. Autoria do vereador Teteco. Requerimento 44. Indico a construção de um posto de saúde no bairro Três Barras, neste município. Autoria do vereador Zé Antônio, do Hospital Santa Helena. Requerimento 45. Requer à Secretaria Municipal de Saúde a contratação de uma médica ginecologista para a Unidade Básica de Saúde, Água Branca, localizado na Avenida 6, nº 320, bairro Conjunto Água Branca. Autoria do vereador William Vieira Batista. Requerimento 46 de 2015. Requer à intervenção junto ao órgão competente para a manutenção da Torre de Iluminação Pública do Complexo Viário Domingos Costa, o próximo ao viaduto, Avenida Tereza Cristina e Condomínio Residencial Parque Arrudas, no bairro Vila São Paulo, neste município. Autoria do vereador William. Requerimento 47. Requer informações sobre a obra do Governo Federal PAC-2, que dispõe sobre a canalização do córrego da Avenida Maracanã, que contorna os bairros Alvorada, Vera Cruz, Quintas Coloniais, Granja Vista Alegre Praia, neste município. Autoria do vereador William Vieira Batista. Requerimento 49 de 2015. Requeiro junto à Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano, captação da rede pluvial. Continuamos ao vivo aqui da Câmara dos Vereadores de Contagem, onde estão presentes agora 17 vereadores e 4 ausentes. Neste momento, a vereadora segue apresentando as preposições. Vamos continuar durante toda a votação aqui para falar o que está acontecendo e com reportagens exclusivas para você. Indica a pavimentação asfáltica da rua Riachuelo, Vila Riachinho, neste município. Autoria do vereador Eduardo Sendom. Indicação 170 de 2015. Reposição das muretas de concreto de proteção. Avenida Prefeito Gil Diniz, centro, neste município. Autoria do vereador Dessinho Camargos. Indicação 171 de 2015. Solicitamos a construção da lombofaixa ou quebra-mola na rua Rio Comprido, com a rua Itapemirim, próximo ao número 3461 ao 3491, no bairro Monte Castelo, deste município. Autoria desta vereadora Isabela Filarete. Indicação 172. Solicitamos a construção da lombofaixa ou quebra-mola na rua Itapemirim, próximo ao número 63, bairro Monte Castelo, neste município. Autoria desta vereadora Isabela Filarete. Indicação 173. Solicitamos a troca de lâmpadas da Praça Piau, Avenida Cantagalo, com a rua Mantequeira, bairro Novo Riacho. Autoria da vereadora Isabela Filarete. Indicação 174 de 2015. Solicitamos a instalação de placas de sinalização de vans em frente à escola Padre José Maria de Man, localizado na rua Itacolomi, bairro Monte Castelo, neste município. Autoria desta vereadora Isabela Filarete. Indicação 175 de 2015. Solicitamos a troca de lâmpadas na rua Rio São Lourenço, em frente ao número 698, bairro Novo Riacho. Autoria da vereadora Isabela Filarete. Indicação 176 de 2015. Solicitamos a construção da lombofaixa ou quebra-mola, na rua Rio Compris, esquina com rua Macaé, bairro Monte Castelo. Autoria da vereadora Isabela Filarete. Solicitamos a instalação de placas com a denominação de logradouros públicos, no bairro Granja Ouro Branco, neste município, nos referidos locais abaixo citados. Praça 1, praça 2, praça 3. De autoria da vereadora Isabela Filarete. Indicação número 178 de 2015. Solicitamos a instalação de placas com a denominação de logradouros públicos, no bairro Granja Ouro Branco, neste município, nos referidos locais abaixo citados. A lameda dos ibiscos. A lameda dos jasmins, a lameda das margaridas, a lameda das orquídeas, a lameda das rosas e a lameda das tulipas. Indicação 180 de 2015. Indica a poda das árvores da rua 34, nas proximidades do Parque Tropical, bairro tropical neste município. Autoria Jair Tropical. Indicação 181 de 2015. Indica a extensão da rede de água na rua das Baterias, próximo ao número 770. Bairro Estâncias Imperiais do Madeira, neste município. Autoria do vereador Jair Tropical. Indicação 182 de 2015. Indica o fechamento da rua José Diniz Maia, todas as terças e quintas, para aulas de zumba, no bairro Funcionários. Vereador Zé Antônio, do Hospital Santa Helena. Indicação 183. Indica a operação Tapa Buracos, na rua Gouveia, bairro Parque São João. Autoria do vereador Zé Antônio. Indicação 184 de 2015. Indica o capina, limpeza e retirada de entulhos da rua Manuel Teixeira Camargos, próximo à escola infantil Montessori, neste município. Autoria do vereador Zé Antônio, do Hospital Santa Helena. Indicação 185 de 2015. Indica a capina, limpeza e retirada de entulhos do Antigo Curumim, na Vila Frigo Diniz, bairro Inconfidentes, deste município. Autoria do vereador Zé Antônio, do Hospital Santa Helena. Indicação 197 de 2015. Indica o médico veterinário gratuito para os cavalos que forem cadastrados nas atividades desenvolvidas pelos condutores de tração animal no município. Autoria do vereador Zé Antônio, do Hospital Santa Helena. Destaque para o autor. Indicação 186 de 2015. Que seja feita a troca de lâmpadas na rua Coronel Américo Teixeira Guimarães, em frente ao número 63, bairro industrial, neste município. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 187 de 2015. Que seja que indica, seja feita a troca de lâmpadas na rua Silvestre Junqueira Ferraz, em frente ao número 179, no bairro industrial, no município. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 188. Que indica, seja feita a troca de lâmpadas na rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro, em frente ao número 314, vila Pedreira Santa Rita, bairro industrial, neste município. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 189. Que requer a implantação e regularização de sinalização de trânsito na rua Coronel Vicente Ferreira Carneiro, nº 626, no bairro industrial, neste município. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 190 de 2015. Que indica a colocação de placa regulamentando carga e descarga na avenida Coronel Benjamim Guimarães, frente ao número 1077, bairro industrial, autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 191. Indica que seja feito o estudo técnico quanto à sinalização em toda a extensão da rua Doutor Cícero de Castro, bairro industrial, neste município. Autoria do Beto Diniz. Indicação 192. De 2015. Indica que seja instalado durante os horários de 13h e 17h a permanência de um agente de trânsito na escola municipal Júlia Kubitschek, bairro industrial, neste município. Autoria do vereador Beto Diniz. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação 195 de 2015. Que requer implantação de sentido único de circulação de veículos automotores, mão única, na rua Coronel José Pedro de Araújo Lima, entre a rua Tiradense e a rua Ovidio de Abril, bairro industrial. Autoria do vereador Beto Diniz. Autoria do vereador Beto Diniz. Indicação número 198 de 2015. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie, junto à Secretaria Municipal de Saúde, implantação de unidade básica no bairro São Luís, utilizando a área pública localizada na rua Monte Belo, no município de Contagem. Autoria do vereador Irineu Inácio. Moção de número 22. Parabéns aos noivos Camila e Washington pelo enlace matrimonial que se realizou no dia 14 de março do corrente ano. Autoria do vereador Arnaldo de Oliveira. Moção de número 23 de 2015. Parabéns ao senhor Expedito Gomes Ferreira pela passagem do seu aniversário natalício, no dia 12 de março de 2015. Autoria do vereador Beto Diniz. Moção 24 de 2015. Parabeniza a bancada feminina da Assembleia Legislativa de Minas Gerais pelo ciclo de debates, reforma política, igualdade de gênero e participação que querem as mulheres. Autoria dessa vereadora Isabela Filaretti. Moção de número 25 de 2015. Congratular a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida pelos 50 anos de existência e serviços prestados ao município de Contagem. Autoria desta vereadora Isabela Filaretti. Leitura das proposições. Proposta de emenda à lei orgânica número 001 de 23 de fevereiro de 2015. Acrescento o inciso 7º ao artigo 110 da lei orgânica do município de Contagem. Projeto de lei complementar. Altera a lei complementar 65 de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o programa Minha Casa Minha Vida em Contagem. De autoria do vereador Arnaldo. Projeto de lei altera a lei número 4.697 de 3 de dezembro de 2014. Que altera, modifica e acrescenta nova redação. A lei número 3.039 de 27 de abril de 1998. Que cria o Conselho Municipal do Idoso de Contagem da Outras Providências. De autoria dos vereadores Arnaldo de Oliveira e Gerson Braga Cascol. Projeto de resolução que concede o título de cidadania autorária de contagem ao deputado estadual Antônio Jorge de Souza Marques. Autoria do vereador Eduardo Sendon. Projeto de resolução. Concede o diploma de honra ao mérito à senhora Odete Augusta Diniz Lopes. Autoria do vereador José Antônio do Hospital Santa Helena. É o mesmo? Projeto de resolução. Concede o título de cidadania honorária ao senhor Rômulo Pesili. Autoria do vereador Irineu Inácio. Encaminha as proposições ao competente para exemplo e parecer no prazo regimental. Em discussão, os requerimentos, indicações e moções que não sofrem destaque. Solicito o senhor vereador que possiga votar no terminal eletrônico. O que é o senhor Rômulo Pesili, o senhor Rômulo Pesili, o senhor Rômulo Pesili, o senhor Rômulo Pesili. Aprovado os requerimentos, indicações e moções apresentadas pelos servidores vereadores. Com a palavra o vereador José Antônio do Hospital, para falar da indicação 197. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, imprensa, guarda municipal, telespectadores, um bom dia. Senhor presidente, desde o início da nossa gestão em 2013, eu fiz um requerimento nessa casa, voltando ao tema dos animais, para que o governo fizesse a regulamentação de todos os proprietários dos animais e das carroças do município. E o governo agora manda para essa casa o projeto de lei, um pouco polêmico, mas ainda quero parabenizar a imprensa por nos puxar a orelha no momento oportuno a respeito da semana passada. Mas não vou estar falando lá na frente do projeto, eu vou ter oportunidade de estar falando um pouquinho. Mas eu fiz aqui, senhor presidente, senhores vereadores, um requerimento para que o governo inclua no seu projeto, ou fora do projeto, que coloque um médico veterinário para todos os animais de tração animal cadastrado no município. Dessa forma, senhor presidente, senhores vereadores, o nosso proprietário, os nossos animais, os proprietários tenham condições de saber como é que está as condições físicas do animal. Então, dessa forma, senhor presidente, eu peço a esse governo que encaminhe o mais rápido possível lapazonose e deixa disponibilizado um médico veterinário para os animais cadastrados em contagem para dar mais condições aos animais de contagem. Então, esse é o pedido de destaque que eu fiz nessa indicação. E, em seguida, quando o senhor for ler o projeto, eu gostaria que o projeto que o prefeito fez a respeito dos animais fosse lido na íntegra a respeito desse projeto quando a vossa excelência for ler o projeto. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores vereadores. Você me dá uma parte, vereador? Perfeitamente, vereador. Eu fico feliz de ver vossa excelência mudar de posição, porque vossa excelência, no plenário passado, defendeu o emprego de animais e carroças. Fico muito feliz e eu queria mesmo que fosse lido na íntegra, porque podemos criar alternativas diferentes dessa, que é legalizar os carroceiros e dar capacitação profissional para os carroceiros, utilizarem do triciclo, das bicicletas com carroceria. Existem várias outras formas de preservar o bom andamento da mobilidade urbana, do trânsito, de capacitar os carroceiros que cumprem uma função social muito importante na sociedade e não utilizar do burro, do cavalo, da égua para fazer esse transporte e retirar os lixos. Então, você está de parabéns. É essa atitude que nós esperamos daquelas pessoas que pensam progressivamente, porque várias cidades, até na roça, o pessoal já está adotando triciclos, bicicletas. A utilização do animal na carroça realmente é algo que é ultrapassado. Obrigado, vereador, pela parte. A respeito desse requerimento, eu não mudei de posição, muito pelo contrário. Na minha fala, talvez, espero que seja criada um outro caminho, eu não defendi outros caminhos. Eu falei, aquele dia, que a carroça não seria maus-trato. Mas eu fui conhecer mais bem de perto, a respeito dos animais, que eu também não mexo com o cavalo, mas mexo com outro animal. E a carroça não é maus-trato. Mas existe maus-trato dos animais, sim, na cidade. Por sinal, eu quero parabenizar o Daniel Carvalho, que lá atrás ele falou a respeito dos movimentos que tinha na cidade, com os animais, que maltratava. E é verdade. Então eu quero parabenizar a todos vocês, mas eu não me retirei à questão que eu não falei. Que os maus-trato dos animais seria carroça. Agora, o avanço tecnológico existe e é para a gente acompanhar, na verdade, isso aí. Parabéns para você, Liza, também. Obrigado, vereador. Aí, votação, requerimento e moção que sofrer destaque. Solicito, vereador, que é o prazer da votação do terminal eletrônico. Peço a palavra, presidente. Um minuto, vereador, antes de terminar a votação dos requerimentos e indicações. Aprovado os requerimentos e moções que sofrer destaque. Convido a todos a cantar o hino de contagem. Pela ordem, presidente, porque vamos entrar no hino aqui, só para que eu pedi destaque aqui no... Quero fazer... Vamos cantar o hino logo em seguida, eu te dou destaque. Vossa Excelência que manda, presidente. Te dou destaque, eu te dou de novo. Salve terra de tanto esplendor, de passado, cultura e prações. Segue a reunião aqui na Câmara Municipal de Contagem. O requerimento já foi aprovado e neste momento os presentes acompanham o hino de contagem. Acompanhe a votação. Acompanhe a votação. Nos campos e nos campos e nos batizes, nas fábricas de tanta riqueza, teu progresso está atente, do porvir, certo e feliz. Contagem a salva potente, te quer, te ama e bendiz. Viva a contagem, viva a contagem, viva a contagem. Poderia pedir a secretária para ler seu destaque. Polícia da secretária, que lê o destaque do vereador Fredinho. Criação de linha de ônibus ou adequação da linha 2551, Vila Belém, via Bernardo Monteiro, para atendimento aos usuários e funcionários do Centro de Terapia Renal. Situada a rua Reginaldo de Souza, número 500, Bernardo Monteiro, neste município, autoria do vereador Fredinho. Destaque para o autor. Destaque para o vereador Fredinho, há tempo. Hoje a nossa mesa está melhor representada, com a presença feminina da nossa colega vereadora Isabela. Presidente, pedi destaque. Nesse requerimento, eu tive um atendimento essa semana no meu gabinete, que mexeu muito comigo, porque há tempos a gente vem solicitando ao DR a criação e o atendimento melhor de algumas linhas, atendendo melhor o usuário do transporte público, e eu atendi um usuário que me pediu para que fosse criada uma linha ali no Centro de Terapia Renal, ali no Bernardo Monteiro, e eu tive o cuidado de pegar o quadro de ônibus ali, que atende aquele Centro de Terapia Renal. Para quem não sabe, terapia renal é onde vários usuários, pacientes de câncer, são atendidos fazendo a quimioterapia, e as pessoas que não dispõem de um atendimento de carro, ou alguma pessoa que esteja ali fazendo a sua companhia naquele momento tão difícil, a pessoa vai para o ponto de ônibus, o que é muito natural. E aí a gente pega o quadro de atendimento de ônibus lá, é irrisório, é irrisório, o ônibus passa lá três vezes por dia, e as pessoas morrem no ponto de ônibus. E a gente tem linha que passa ali no Bernardo Monteiro, aqui próximo, entre na Joaquim José aqui, próximo do Urbanos, ali do conjunto da MRV. Então, a gente pede, eu fiz um ofício para São Gonçalo também, para algumas empresas que passam ali naquela região, para que disponibilize uma passagem do transporte público ali próximo, quase na porta da garagem da São Gonçalo. Então, a gente pede que as empresas aqui, que são coordenadas pela Transcom, façam esse atendimento, já que o DR despreza os nossos pedidos aqui. Eu quero passar a parte para o colega vereador Zé Antônio. Primeiramente, eu quero parabenizar a V. Exª. Não é porque a V. Exª falou do meu requerimento, não. Porque a V. Exª está de parabéns. Porque hoje, os pacientes renal, é os pacientes que mais sofrem, se for olhar aos outros pacientes desse município. Porque tem paciente desse município, que o governo até dá o transporte para Belo Horizonte. Mas o paciente renal, ele dá até na João César. E o paciente renal, ele tem que, Jair da João César, a pé, até lá, a clínica de hemodiálise. Ele chegar até a clínica de hemodiálise... Estou aqui com o assessor da casa, assessor de imprensa aqui da casa, da Câmara Municipal, Leandro Peixé. Leandro, após aprovação dos requerimentos, qual que é o próximo passo da reunião? Então, a V. Exª está de parabéns e espero que esse requerimento da V. Exª seja atendido de imediato. Por exemplo, se for um requerimento voltado para vias públicas, ele é direcionado pelo Ambulando. Se ele for de capim de limpeza, ele é direcionado com parte. E aí, a gente aguarda a resposta das secretarias e órgãos públicos responsáveis. Mais uma vez, nesse requerimento. Ok, obrigada. Continuem acompanhando a reunião. O requerimento com a V. Exª. Parabéns, viu? Obrigado, agradeço a sua intervenção, vereador. E conto com a V. Exª para que a gente pressione o DR de Minas Gerais, porque realmente a gente não tem tido êxito nesses pedidos lá no Estado. Era só, presidente. Obrigado. Ordem do dia. Primeiro turno. Projeto de Lei 29, 2014. Apresenta aos senhores vereadores os pareceres das comissões permanentes dessa cava. Legislativa ao Projeto de Lei 29, 2014, que autoriza a doação de imóvel que menciona ao Centro Industrial de Contagem, 5, de Autoria do Poder Executivo. Em discussão, em votação. Solicito, senhor vereador, que eu proceda à votação do terminal eletrônico. Com a palavra, vereador Belino Marques. Senhor presidente, bom dia a todos e todas. Eu gostaria que o procurador esclarecesse se a Câmara, no projeto, está declinando a sua competência sobre a manifestação das doações. É, porque a lei não tem palavras inúteis. E, se está contido que, é, não perpasse por essa casa, é a questão da doação, autorização para doação, é, há uma questão de inaplicabilidade. E eu queria que vossa excelência esclarecesse, por favor. Uma parte, vereador? Antes do esclarecimento do procurador, você me permita uma parte? Pois não. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Ô, Belino, eu quero te parabenizar mais uma vez pela preocupação e, principalmente, o trabalho ao qual Vossa Excelência tem demonstrado nessa Câmara. Grande conhecedor jurídico, grande conhecedor dos problemas de contagem em todos os segmentos, em todos os sentidos. Eu queria dizer, antes da explicação do nosso nobre, doutor Silvério, Esse projeto, já é um projeto, para mim, no meu modo de ver, que nós já deveríamos ter tirado esse projeto da casa. Sei da opinião de alguns, sei da posição de alguns, mas é um projeto, meu caro Obelino, meu caro vereador, que não condiz com a realidade de contagem, igual esse vereador já sempre diz, e vou repetir novamente, nós não temos terrenos públicos, meus amigos. Agora, como que o Executivo me manda um projeto para esta casa, com tão grande falta de respeito? Um projeto que está doando um terreno, uma área pública, ele, simplesmente, ele vem em uma página só. E o que se diz nesse projeto, meu caro amigo Obelino, no artigo 2, preste bem atenção ao projeto que veio do Executivo, o Centro Industrial de Contagem, o 5, fica, fica autorizado, vou repetir, o Centro Industrial de Contagem fica autorizado a alienar a área industrial mencionada no artigo 1 desta lei no termo da legislação própria. Isso é uma falta de respeito muito grande, por se tratar de uma doação de um terreno, aonde nós não temos mais terreno sequer para construir uma escola. Nós não temos mais terreno sequer para construir um hospital. Nós temos um hospital municipal que não se condiz com a realidade de contagem do município de contagem. Então, meus amigos vereadores, este vereador, dia 23 de fevereiro, pediu ao secretário de governo que me desse alguns esclarecimentos sobre esse terreno. Por quê? Porque o projeto, ele veio vago, ele veio sem explicação. Até hoje eu estou esperando a resposta. Não chegou. Pode ter chegado agora no meu gabinete, não sei. Pode ter chegado agora. O secretário esteve nesse gabinete aqui, não diz por que veio aqui em relação a esse terreno. Por quê? Falo, falei já com alguns vereadores, uma reunião improdutiva. Não se explicou sobre a venda e para quem seria esse terreno. Esse terreno, ele está atropelando, não sei se é contratores, mas está atropelando esta casa. Meus amigos vereadores, é preferível nós agora, diante do governo, amarelar agora, mas não vamos envermelhar depois, diante da justiça e diante do povo contagense. Obrigado. Solicito ao seu procurador que responda ao nosso vereador Abelino Marques. Vereador Abelino, a Procuradoria, quando deu parecer nesse projeto pela legalidade, ela se arrimou no próprio projeto de lei. Porque quando o Executivo coloca, no artigo 2º, que fica autorizado alienar a área industrial nos termos da legislação própria, é lógico que o 5º, quando for alienar, vai ter que remeter esse projeto à Câmara novamente, sob pena de estar ferindo a lei orgânica do município, em especial no seu artigo 74. Porque o processo de alteração da lei orgânica, todos sabem que é um processo mais solene, mais dificultoso. Então, quando a Câmara dá poderes para o 5º alienar, esse imóvel, é claro que essa alienação vai ter que submeter-se à apreciação ao crivo da Câmara Municipal, que é quem tem competência privativa para alienar qualquer bem público aqui. O município, nos termos do artigo 92 da lei orgânica, no artigo 92, ele tem competência para propor alienação. Mas quem tem a competência para alienar é esta Casa Legislativa. Não sei se vossa excelência, vossa senhoria percebe, mas esse artigo é um artigo autorizativo. Ele não é um artigo que depende de ação posterior. Porque aqui o artigo é claro. E ele não depende do fato futuro incerto, não. Ou se faça uma supressão da autorização, ou não vai, porque não fala que é naquela legislação específica. Ou então deveria, eu acho que não há prejuízo, e aí eu queria ver com todos os colegas, que aí não haveria, viu Arnaldo, você como líder, eu acho que não haveria nenhum prejuízo se a gente estendesse nesse artigo ouvido esta Casa, nos termos da legislação. Porque a forma que ficou aqui, mas o problema da emenda é porque a emenda, amanhã a gente não tem a certeza da aprovação da emenda. Se a gente tivesse a certeza que a emenda fosse aprovada, não haveria nenhum problema. E eu acho que, como a gente já disse aqui em outros momentos, não é, doutor Silveira? Aqui há um imperativo da norma. Há um imperativo da norma. Há uma autorização expressa dessa Casa, desde que não viole legislação. Aqui não está falando que essa legislação específica, que é dessa, e mais, e mais. Revoga no artigo 5º as disposições em contrário, ou seja, que não autoriza. Então, para mim, a redação ou vai ficar confusa, amanhã, no termo de interpretação, você se uriar de convir que amanhã qualquer uma das partes pode arguir isso. Com certeza. Mas, deixar bem claro, que quando o próprio projeto de lei coloca, que é nos termos da legislação própria, nós só temos uma legislação própria, que é a lei orgânica municipal, que é a lei superior do município. Qualquer alienação que atravessar a lei orgânica, está atravessando essa competência privativa da Câmara Municipal de Contagem. Eu entendo. Pois é, mas é isso. Porque aqui, se não, fica uma dualidade da norma. Poderia dar dupla interpretação se não houver aí o cumprimento do encaminhamento do projeto, da proposta de alienação a esta casa legislativa. até porque sai daqui, sai daqui, uma legislação expressa amanhã, amanhã, se eles não submeterem, eles estão autorizados aqui. Se não submeterem, se o 5 não submeterem, está autorizado aqui. Inclusive pela interpretação da norma aprovada por essa casa. Essa que é a minha preocupação. Essa que é a minha preocupação. Essa dupla interpretação que a vossa senhorita está mencionando, ela está contida aqui. Porque a lei não pode ter palavras inúteis. Eu entendo que o município não pode alegar desconhecimento da lei. É lógico que, nós estamos falando aqui, bem claro que a lei maior do município é a lei orgânica. A partir do momento que o município venha desconhecer a própria lei orgânica, ele tem as suas responsabilidades em razão disso. O que a Câmara está fazendo e é permitido é a autorização para que o 5 venha alienar esse imóvel. Teres que ser submetido à Câmara. Eu tenho a obrigação e o dever legal de não aprovar normas dúbias. Acho que todos nós temos que ter isso. Não aprovar normas dúbias. E aí eu pediria o seguinte, eu pediria que a gente fizesse a extensão sem nenhum prejuízo do projeto. que a gente poderia, agora eu, poderia ter uma suspensão, que a gente faria aqui agora, uma extensão disso aqui, apesar de ser de privativo do Executivo isso aqui. Então, nesse caso, não dá para votar da forma que a gente está, que a autorização é direta. A autorização é direta. Você me permite mais uma parte, vereador? Pois não, pois não. Bom, vereador, eu estou ouvindo atentamente o nosso procurador também. Gente, eu vou resumir numa simples palavra. O projeto, sou leigo, não sou formado, mas é inconstitucional. O nosso procurador acabou de dizer sobre a lei orgânica do município. E ele fere a lei orgânica do município. O artigo 92, o procurador não chegou a ler, diz o seguinte, compete ao prefeito, no inciso 14, propor, vou repetir, propor, igual o procurador acabou de dizer, convênios, ajustes, contratos, arrendamentos, aforamento, alienação de imóveis municipais. Propor, não quer dizer que ele está autorizado. Certo? Então, é por isso, obelindo mais uma vez, a esta casa, é um projeto que eu acabei de dizer, esta casa, tome muito cuidado, porque amanhã ela pode ser responsabilizada por certos atos. Acabei de dizer aqui agora, entrei com a emenda hoje, ela vai ser lida na próxima, no segundo turno, certo? Então, eu quero dizer para vocês, mais uma vez, gente, é preferível se amarelar diante do governo hoje, do que envermelhar amanhã diante do povo contra a agência e juridicamente. Porque se esse projeto for passado aqui, eu sou o primeiro a estar entrando na justiça contra a inconstitucionalidade desse projeto. Obrigado, William. Eu só queria dizer o seguinte, aqui eu não estou querendo discutir a destinação posterior, a destinação posterior, a gente pode discutir na etapa que for feito isso, desde que essa casa tenha condições de arguir. Porque eu acho que a destinação, aqui a gente sabe o melhor momento e qual a finalidade da destinação. Sabe, William? Você já está antecipando, mas eu estou... O problema é o seguinte, porque não tem essa outra etapa pelo artigo 2º aqui. Entendeu? Mas aqui não é não, Alex. Essa palavra... Pois não. Pois não, a palavra não posso dar. Senhor, me dá um... Uma parte, William. Pois não. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto 029 está nessa casa desde o ano passado. Foi motivo de debate, de questionamentos da sociedade, de nós vereadores, eu já pedi vistas ao projeto, outros vereadores já pediram, e desde o ano passado. Nós não podemos fazer... usar de forma, às vezes, até mesmo proposital, que as informações sejam distorcidas. Uma coisa é a questão do projeto, e aí, vereador William e demais vereadores, não é a primeira vez que essa casa doa um imóvel para indústrias. e vossa excelência, inclusive, já votou outros projetos aqui, doando imóveis dos cinco. Isso é uma prática nossa da Câmara, é uma responsabilidade e até mesmo uma obrigação dessa casa, porque todo imóvel que vai ser alienado, ele tem que ser submetido à apreciação dessa casa. Então, a questão aqui, até porque a área onde está esse imóvel, motivo desse projeto de lei, é uma área industrial. Então, ela tem que ser essencialmente doado para a instalação ali de uma atividade industrial. Essa não é a discussão aqui, até porque eu acho que nós temos que fomentar o crescimento, realmente, do nosso parque industrial, desde que seja feita a fiscalização, se as indústrias, e aí, a nossa legislação própria dos cinco, ela dá um prazo para que as empresas, quando recebem uma doação de imóvel, elas se instalem, construam, ter um número mínimo de funcionários para gerar recursos para o município. Existe essa interpretação que eu também fiz esse questionamento com o vereador William, de que o projeto de lei, ele autoriza o cinco, alienar o imóvel, ou seja, doar esse imóvel com encargos, como sempre foi feito aqui na Câmara, o projeto tem, a empresa tem que assumir os encargos e também tem as obrigações. Quando nós olhamos a lei orgânica do município, em seu artigo, não sei se é o 74, 72, e esse artigo 94, ela é muito clara que toda e qualquer alienação, toda e qualquer doação, só pode ser feita com aprovação dessa casa. E o cinco, ele é uma autarquia ligada e submetida à nossa lei orgânica. Portanto, não tem competência para alienar o imóvel sem aprovação dessa casa. A única coisa que eu acho que faltou nesse projeto foi colocar isso de forma bem específica, bem explícita. Agora, também existe um entendimento quando fala que o cinco fica autorizado a alienar dentro, nos termos da legislação própria, é como também tiver escrito que o cinco fica autorizado a doar desde que seja aprovado por essa casa. Então, é uma questão de interpretação. Se o cinco fizer essa doação sem mandar para essa casa, ele está cometendo um erro, uma improbidade, aí eu não sei como que encaixaria. O que eu acho é que o projeto, a princípio também, nós estamos votando ao parecer, não é nem o projeto, está aí para ser votado, é o parecer, que inclusive os vereadores das comissões assinaram. E aí nós vamos votar o projeto em primeiro turno. E aí eu acho que pode ser levantado o vereador Belino, que melhor, eu acho que quase todos nós dominam muito bem a questão da Constituição, da nossa legislação também, nós podemos ver a... Nós temos aí a emenda do vereador William, que nada mais faz do que deixar explícito no projeto que tem que vir para a Câmara. então é... Depois nós vamos ver se há ou não a necessidade de se fazer essa mudança, retirar a palavra fica autorizado, se inclui a palavra desde que aprovado pela Câmara. Mas eu acho que nós temos que até ao projeto, porque esse, gente, não é um projeto, porque as pessoas já começaram a falar aí que a Câmara está doando. Não, isso já foi feito aqui na Câmara, não foi uma, nem duas, nem três, nem dez, vai continuar, vão haver outras doações para empresas, porque a Prefeitura de Contagem, como qualquer outra Prefeitura, só pode doar área pública para interesse público, ela não pode doar área pública para interesse privado, né? Então nós podemos depois avaliar esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só queria, eu só queria, Alex, Alex, permanece, por favor, porque eu queria, porque você sempre, você sempre faz a discussão de forma cuidadosa, o problema é o seguinte, aqui não tem segunda etapa pelo artigo 2º, nós não temos segunda etapa, entendeu? Ela é primeira, ela não tem um segundo, um segundo momento, não, ela é autorizativa, ela é direta, esse é o grande problema. O artigo 2º, obedecer as leis, obedecer a penal, criminal, civil, tributária, qualquer legislação em vigor, qualquer uma em vigor, você tem que obedecer todas elas, entendeu? Problema aqui é o seguinte, que você está sobrepondo, essa casa está sobrepondo, essa etapa, não precisa ter mais uma etapa. E aí, o Silvério, e acho que ele concorda com isso, essa interpretação aqui, nu, nu, se for arguir uma qualquer, se for arguir o diretor da CINC que fez a doação, ele não cometeu irregularidade não, com essa autorização, não cometeu irregularidade não, ele está autorizado por essa casa a fazer direto. Não, não, aí tem que... Pois é, vereador Ovelino, é porque, é o seguinte... justamente, senhor presidente, não tem palavras inúteis não, gente. Justamente isso, vereador, eu acho, eu acho que, eu acho que a emenda, que inclusive tem assinatura de vários vereadores, inclusive deste vereador, a emenda, ela nada mais está fazendo do que ela está querendo, dar transparência a essa doação a posteriori, porque nesse momento agora, nós não estamos autorizando a doação de imóvel, nesse momento nós estamos apenas passando para o 5, que é a autarquia que faz a administração desse parque industrial o poder para que depois ele possa o doar. E nós estamos pedindo através da emenda depois, e aí é o que vossa excelência está querendo falar, eu acredito, nós estamos garantindo que o 5 vai mandar através da prefeitura, vai mandar essa casa o projeto de lei doando isso para alguma empresa depois que ele possa interessar. Acredito que é isso. E eu acho que vossa excelência está certo. É isso mesmo. Ô, 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 doutor Silveiro, eu queria o seguinte, eu queria só confirmar, fica autorizado ao 5, fica autorizado a Alina, essa é a determinação que essa casa está dando ao 5, não é isso? Nos termos da legislação própria. Nos termos da legislação própria. Mas a legislação, toda a legislação ela é própria, gente. Toda a legislação é a penal, a criminal, a gente não pode dar sem ônibus, é lógico, é lógico. Eu estou falando que aqui, aqui ele não precisa de um segundo momento nessa casa. É isso que eu estou dizendo. Não precisa de um segundo momento. Não tem aqui nada de protelar andamento da norma. Eu estou falando que eu achei que a redação ia vir. E aí eu queria só, se houver a votação, e aí, senhor presidente, eu estou declarando aqui que se for mantido eu estou votando, eu estou me abstendo, né, na votação, porque eu não sou contra, porque eu não posso ser contra votar a doação, porque isso tem que existir, né, nós temos que autorizar, né, mas de acordo, de acordo com as etapas próprias. Então, eu estou me abstendo nesse momento. Em discussão e votação, os pareceres do projeto 29. Solicito, senhor vereador, que prossegue a votação. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Com a palavra o vereador Willian. Gente, eu peço a cada vereador, neste momento, põe a mão na consciência em relação a esse projeto. Ô, Belino, mais uma vez, parabenizo. Alex, eu sei, grande vereador Alex, essa casa já passou várias doações, mas não dessa forma atropelando esta casa. Todas as doações, pelo menos enquanto eu fui vereador dessa casa, passou aqui, sim, dando a contrapartida, falando o porquê, qual o objetivo. Atropelando assim a primeira vez. E será muito feio para essa casa, mais uma vez, se passar omissa diante desse projeto. Atropelador. O jornal O Tempim trouxe uma foto do nosso prefeito dizendo que ele está atropelando que as máquinas estão... Estão... O trator... Está o trator... Aquela foto é real. Que ele não solta a dedo, ele está atropelando, falta de respeito com esta casa. Falta de respeito, meu caro amigo Gobelino. Vou perguntar para vocês, vereadores, uma coisa. Esse projeto passa aqui hoje. Ele vai para o executivo secionado e depois vai para o CODI. Quem me dirá que esse projeto voltará a essa casa? Quem me dirá você me garante vereador Alex que esse projeto voltará para essa casa? Não, eu quero saber. Quem me garante que esse projeto volta para essa casa? Esse projeto não volta mais para essa casa. o vereador William Barreiro pediu o destaque aí para a votação aí do projeto referente ao projeto que está em votação em primeiro turno de uma doação de um terreno para o centro industrial de contagem. E mais uma vez sempre repetitivo. Não vamos amarelar diante de uma situação dessa não, meus amigos. Não vamos não. Obrigado, senhor presidente. É em discussão e votação. Solicito ao vereador que prosseguem a votação. Não é o projeto, os pareceres dos vereadores. aprovados os pareceres do projeto de lei 29-2014. Subimento aos seus vereadores em primeiro turno o projeto de lei 29-2014 que autoriza doação de imóvel que menciona ao centro industrial de contagem 5 de autoria do Poder Executivo. É em discussão. É em votação. Solicito ao vereador que eu prosseguo a votação do terminal eletrônico. O que é isso? Aprovado o projeto de lei 29 de 2014 em primeiro turno Projeto de lei 003 de 2015 Sobimento aos senhores 012 em segundo turno Projeto de lei 003 de 2015 Que altera a lei 3548 De 3 de julho de 2002 Que dispõe sobre o sistema Municipal de transporte E circulação no município de contagem Adequando a legislação Municipal a federal Em especial ao código De trans brasileiro E da outras providências de autoria Do poder executivo Em discussão, em votação Solicito, senhor vereador, que proceda A votação do terminal eletrônico Aprovado o projeto de lei 003 de 2015 em segundo turno Projeto de lei 004 de 2015 Sobimento aos senhores vereadores Em segundo turno Projeto de lei 004 de 2015 Que regulamenta as atividades Desenvolvidas Pelos condutores de veículos De tração animal No município de contagem Da outras providências De autoria do poder executivo Em discussão Em votação Com a palavra O vereador José Antônio Hospital Santa Helena Senhor presidente Senhor presidente Voltando de novo A respeito do projeto Gostaria que o senhor Senhor presidente Estivesse lendo o projeto Na íntegra A respeito desse projeto Do governo Porque esse projeto Senhor presidente Solicito a secretária Que faça a leitura Do projeto na íntegra Vereador Eu gostaria de saber Seu senhor Excelência Só quer que leu o projeto Então são 26 artigos Ou se é justificativa É só essa justificativa A frente aí Senhor presidente Então só leia Justificativa Senhora secretária Projeto de lei Número 4 De 9 de fevereiro De 2015 Mensagem Excelentíssimo senhor Presidente Da câmara municipal Submeta a apreciação De vossa excelência E de seus ilustres Pares O projeto de lei Que regulamenta As atividades Desenvolvidas Pelos condutores De veículos De tração animal No município De contagem Da outras providências O presente Projeto de lei Tem como objetivo Promover Regulamentar E acompanhar De forma permanente A atividade De condutores De veículos De tração animal No município De contagem Em síntese A matéria A ser apreciada Estabelece Regras de circulação Normatiza A postura Dos profissionais Que desenvolvem Essa atividade Bem como Garante o cuidado E bons tratos Com o animal Certo de que Esse projeto De lei Receberá A necessária Que essência De vossa excelência E de seus ilustres Pares Submetam A seu processamento Renovando protestos De elevado A preço Palácio Do registro Contagem 9 de fevereiro De 2015 Carlos Magno De Moura Soares Prefeito De contagem É isso aí Senhor presidente Porque esse projeto Eu estou aqui Com o Inder Almeida Ele é empresário Aqui de contagem Eu queria te perguntar Sobre esse projeto Da doação Desse terreno Qual que é a sua opinião Eu creio que Se for contemplar Verdadeiramente A lei orgânica Do município O projeto Deveria Ser bem explicado Para quem realmente O terreno Qual a verdadeira Destinação Qual será A contrapartida Da empresa Quantos empregos Vão gerar Como disse O verdadeiro William É algo normal A cidade O município Doar Terrenos Mas não dessa forma Quando vem uma lei Um projeto de lei Determinando a doação Para alguma empresa Ele é muito bem detalhado Saber quantas empresas Vão gerar no município Qual a verdadeira economia E do jeito Que foi colocado Não tem nada Está ao ponto isso Simplesmente Fala que vai doar o terreno Então eu creio Que realmente Como ele falou É inconstitucional Não segue as regras Do jogo Que é a lei orgânica Do município Eu acho que não está claro Então Não está Não está Não fala Para quantas empresas Vão gerar Para que empresa Vai ser doada Esse terreno Realmente O vereador Moroíris e Odelino Estão com razão Principalmente Os animais Estão escuro Isso Não tem Falando para onde Quer Para quem Quer esse terreno Eu sou reconhecedor Da causa Muito obrigada Pela entrevista Por nada Eu tive o prazer Eu tive o prazer De ir no lugar Contagem TV Segue ao vivo Na votação Mais de 5 horas Lá Sem água Sem cuidado E maltratado Então esse vereador Aqui É o contrário Ele cuida E quer cuidar Bem dos animais E não aceita Eu acho Que quem maltrata Os animais Tem que ser preso Mesmo porque Quem maltrata Os homens Não está sendo preso É covardado E nós Não podemos Aceitar isso não Os animais Tem que ser tão bem cuidado Quanto o ser humano É bem cuidado Então esse vereador Aqui Vem a essa tribuna Hoje Parabenizar o governo E que nós Possamos fiscalizar Os irresponsáveis Por maltrato dos animais Nessa cidade de contagem Então é isso Senhor presidente A palavra vereador Perfeitamente vereador Permito discordar De vossa excelência O senhor está cedendo A palavra Uma parte vereador Uma parte Uma parte Fredinho Vossa excelência Faz o requerimento No intuito de Valorizar O projeto do governo A gente sabe que O governo não tem O interesse De De Valorizar Os maus tratos De Produzir Mais Mais Efeitos De maus tratos Na cidade Porém Não Não é Não 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 é Inconcebível A gente Considerar Que um cavalo Puxando Duas Três Toneladas De De Entulho Não é Sofrer maus tratos Com base Na chicotada Basta Passar ali na firma De matos E ver o estado Dos cavalos Que os cavalos Ali se encontram Então realmente A gente tem outras alternativas Vereador Me permite discordar Eu vou votar contra o projeto No projeto No projeto Da íntegra É assim que o governo Vai fazer Não permitir Que os animais Corregue mil quilos Em cima da carroça É não permitir Que os animais Sejam maltratados O projeto Na íntegra Que não foi lido aqui Que é 26 Que o presidente Falou Reza isso O animal Não é para carregar Uma tonelada Como os carros Foi feito para carregar Não É para ter o cuidado E hoje Na cidade Os animais Têm feito um trabalho Muito importante E aqui Vai regulamentar A questão do peso Do animal Da alimentação Do animal Que lá atrás No meu projeto Eu coloquei Colocar água Nos pontos Onde vai ter A carroça Vai colocar Os seus entulhos Então O projeto É da íntegra Trazendo condições Não só Para os animais Como proprietário Dos animais Também Sendo consciente Da quantidade de peso Que vai tratar E isso Eu tenho certeza Essa polêmica E a vossa excelência Está de parabéns Nós temos que avançar No avanço tecnológico Do mundo E contagem Não vai fugir disso Que é a segunda maior cidade Mas isso aqui Vai dar condições Melhor Aos animais Porque ele não pode Realmente Se a vossa excelência Está de parabéns Carregar 3 mil quilos Como é feito Na realidade Parabéns Para a vossa excelência Também Em discussão Em votação Solicito Seu governador Que eu prossiga a votação Projeto de lei 004 Aprovado o projeto de lei 004 2015 Em segundo turno Em redação final Projeto de lei 03 2015 Submeto ao senhor 012 Em redação final Projeto de lei 00 2015 Que altera a lei De número 3548 De 3 de julho De 2002 Que dispõe Sobre o sistema Municipal de transporte Circulação No município De contagem Adequando a legislação Municipal Federal Em especial Ao Código Transbrasileiro E da outras providências De autoria Do poder executivo Em discussão Em votação Solicito Seu governador Que eu prossiga a votação Terminal eletrônico Aprovado o projeto de lei Redação final 003 2015 Projeto de lei 004 2015 Sobremeto aos senhores Vereadores Em redação final Projeto de lei 004 2015 Que regulamenta As atividades Desenvolvidas Pelos condutores De veículo Tração animal No município De contagem Da outras providências De autoria Do poder executivo Em discussão Em votação Solicito Seu governador Que eu proceda a votação Aprovado o projeto de lei 004 2015 Redação final Grande expediente A palavra com o vereador Eduardo Sedó Já passou a hora Já passou Aprovado o projeto de lei Aprovado o projeto de lei Aprovado o projeto de lei Bom dia a todos e a todas Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras Nossa querida guarda municipal A imprensa presente Senhor presidente Eu faço uso aqui da tribuna Para fazer menção A questão da saúde Eu trago aqui Uma cópia Do Do diário oficial De contagem Datado de sexta-feira 2 de agosto 2013 Na sua edição De Número 3192 Que diz assim E depois dessa leitura Eu vou fazer o comentário Ao ponto que eu quero chegar A prefeitura de contagem Busca parceria com o governo Do estado Para a construção De 14 unidades básicas De saúde UBS No município Na última quarta-feira 31 de setembro 2015 2013 O prefeito Carlin Moura Acompanhado do secretário Municipal de saúde Ricardo Faria Do secretário Adjunto Ronaldo Tadeu Do secretário Municipal De governo Rodrigo Cupim E do vereador Eduardo Sendon Se reuniu Com o secretário Estadual de saúde Antônio Jorge Na cidade administrativa Na pauta A liberação Da contrapartida Da secretaria estadual Para a construção De 14 unidades De saúde Que irão contemplar Todo o município Segundo a proposta Apresentada Serão construídas 10 unidades básicas De saúde Porte 3 Que abrigam 3 equipes De atenção básicas E mais 4 UBS Do porte 2 Destinada a abrigar 2 equipes De atenção básica Cada equipe É composta De no mínimo Um médico Um enfermeiro Um auxiliar De enfermagem 4 agentes Comunitários De saúde E um auxiliar Administrativo O secretário Estadual de saúde Antônio Jorge Aprovou De imediato A contrapartida Do estado No que compete Ao estado Contagem Pode contar Com o nosso repasse Vou me empenhar Pessoalmente Nas negociações Com o secretário De atenção A saúde Do ministério Da saúde Elvésio Miranda Magalhães Abro um parênteses Que hoje O Elvésio Ele é o secretário De estado Da saúde Na negociação Da liberação Da contrapartida Da união O prefeito Carlinho Moura Destacou a importância Que o setor De saúde Tem em seu governo A saúde Está no centro Do debate Público E a população De contagem Terá uma resposta Por parte Das três instâncias Dos poderes Municipal Estadual E federal O que demonstra O caráter De prioridade Que estamos dando A saúde Em contagem Já o secretário Municipal de saúde Ricardo Faria Frisou A importância Do apoio Do governo Do estado Parceria como essas Estão Especial Dá um destaque Especial A responsabilidade Mostra a responsabilidade Dos homens públicos Aqui presentes Na busca Prioritária Pela melhoria E ampliação Do atendimento A população Que também Passam pelo Aperfeiçoamento Das condições De trabalho Do servidor Com a construção De novas E modernas Unidades de saúde Os investimentos As novas Unidades básicas De saúde Serão distribuídas Por todas as Regiões De cidade A prefeitura Fará a doação Dos terrenos Além da articulação Na busca De investimentos Junto ao governo Estadual E federal Além disso O hospital Municipal De contagem Receberá 35 novos Equipamentos De respiradores Mecânicos E um veículo Para a casa Da gestante O prefeito Negociou ainda A implantação Do programa Farmácia Minas Que serão Dispensados Medicamentos Para a atenção Primária Visando maior Integração Entre os serviços Prestados Na saúde Municipal A reunião Serviu também Para continuar As discussões Sobre a construção De um novo Hospital na cidade Desta vez Na região Da ressaca Nacional Contemplando Cerca De 200 mil Moradores Senhor presidente No final O prefeito Negociou ainda A implantação Do programa Farmácia Minas Em que Serão Dispensados Medicamentos Para a atenção Primária Visando maior Integração Entre os serviços Prestados Na saúde Municipal A reunião Serviu também Para continuar As discussões Sobre a construção De um novo Hospital na cidade Desta vez Na região Da ressaca Nacional Contemplando Cerca De aproximadamente 200 mil Oradores Senhor presidente Eu fiz questão De fazer a leitura Deste área Oficial De 2013 Pelo fato De que Isso se deu Essa audiência Na cidade Administrativa Aconteceu Pelo Fato Do senhor Secretário Na época Hoje Deputado Ricardo Faria Certa feita Ligou O seu gabinete Na secretaria Para o nosso gabinete E falou direto Com esse vereador Me pedindo Que Se ele poderia Vim aqui na câmara Conversar Com a gente No nosso gabinete Falei secretário Que é isso Eu vou Me destinar Até a secretaria Esse é o papel Do vereador E assim O fiz E lá no gabinete Ele me solicitou Que agendasse Com o doutor Antônio Jorge Uma audiência Para que nós Pudéssemos tratar Desse assunto Da liberação Dessa contrapartida Para o município De contagem Eu já saí Lá da secretaria Direto Para a secretaria De estado Na cidade administrativa Certamente Liguei antes Constatei a presença Do secretário E lá eu fui De lá mesmo Expus a situação Para o secretário Antônio Jorge E ele Prontamente Fui munido De documentos De orçamentos De planilhas E prontamente O secretário Disponibilizou Esse convênio Naquele momento Peguei o telefone Liguei para o secretário Ricardo Fari E coloquei ele Diretamente Com o secretário Antônio Jorge E ali se agendou Uma reunião Uma audiência Que é essa Que eu li aqui Tem a foto aqui Com a presença Dos agentes políticos Que aqui eu mencionei Bom Posteriormente a isso Já no final do ano Essa casa Participou De um evento De uma solenidade De assinatura De convênio Lá no Vila Pérola Onde comparecemos Nós vereadores O governador Da época Então Antônio Anastasia O secretário Antônio Jorge O prefeito Secretário Hoje deputado Ricardo Fari E lá naquela oportunidade Foi assinado O convênio Na ordem De 11 milhões Destinado a essa Construção Dessas UBS Nessa feita Também A pedido Do prefeito Nós falamos Sobre o hospital Municipal O segundo Hospital Na região Da ressaca Porque essa bandeira Do segundo Hospital Não é só Do PC Do B Não Foi nossa Também Em 2012 Nós apresentamos Também Como bandeira Nossa A construção Do segundo Hospital Municipal E reafirmando Aqui Lembrando Que o único Hospital Municipal Que tem Na cidade Foi construído Por nós Nosso governo Governo Do PSDB Então Naquela reunião Acertamos Tudo isso E em relação Depois eu volto A falar Sobre as unidades Básicas Mas em relação Ao hospital Municipal Segundo hospital O secretário Antônio Jorge Foi muito direto A cidade De contagem Realmente Precisa De um Segundo hospital E pela População Da ressaca Nacional Que eu não conheço Mas que vocês Estão falando Realmente Precisa E vai desafogar Belo Horizonte Porque o hospital Municipal Atual José Lucas Silva Ele não Comporta Mais Então Ele se Disponibilizou Na hora Para o Prefeito Uma equipe De técnicos E convidou Pediu Solicitou Ao doutor Ricardo Faria Que disponibilizasse Também Técnicos Da secretaria Municipal De saúde Para juntos Elaborar O projeto Do hospital Municipal Do segundo Hospital Na região Do ressaca Com capacidade De 200 Leitos E a Secretaria De estado Ia fornecer Todo o Projeto Elaborado E certamente O hospital Municipal Não se Constrói Apenas Com Uma Entidade Com A prefeitura Sozinha Não teria Condição Mas o estado Estendeu a mão E certamente Nós recorreríamos Também A ajuda Do governo Federal Porque se Trata De uma Construção De um Bem Público E aí Lamentavelmente Eu não sei Por que Diversas Vezes Eu cobrei Da secretaria Municipal De saúde Indicação Dos técnicos E não Foi feito Né O Antônio Jorge Sempre me ligava Me cobrava Vereador Cadê A nossa Ação A parceria Não vai acontecer Do hospital Municipal E eu sempre Cobrando Lamentavelmente Não aconteceu A indicação Bom Em se tratando Das UBS E aí Eu não posso Deixar Que o nosso Trabalho Dos dois primeiros Anos Do nosso Mandato E do empenho Dessa Câmara Fique sem Resposta Eu não sei Se o vereador Arnaldo de Oliveira Lembrará Mas uma vez Ele cobrou Aqui do No microfone Ali Como que andava Esse convênio E a resposta Que eu tinha Para dar Para ele Na época E eu já Tinha feito A consulta Na secretaria Municipal De saúde É de que Já tinha Feito Uma Liberação De acordo Com a planilha Porque Esse valor Qualquer convênio Ele não é liberado Recurso Na sua totalidade De uma só Parcela Ele é Planilhado E naquele momento Tinha sido Liberado O recurso Para o início Que é a fundação E enfim Aquela planilha Já tinha sido Liberada E iniciado Determinadas Obras Hoje Eu tenho acompanhado Assim No anonimato Eu tenho ido Em algumas UBS Que foram Iniciadas Lamentavelmente Elas estão Paradas Estão paradas Eu vou aprofundar Porque eu quero saber É Onde que está O gargalo Se é na secretaria Municipal de saúde Municipal Ou se é na secretaria De estado Lamentável Lamentavelmente Talvez no estado Eu não possa contribuir Tanto quanto eu pude Porque hoje o governo Não é nosso Mas eu acredito Que O novo governo Governo do estado É Irá dar continuidade Mas tem um gargalo E nós precisamos saber Eu vou me aprofundar nisso Porque Nós anunciamos Fomos para o jornal Tem matéria Tem no diário oficial E Não está acontecendo Nós do PSDB Sempre fomos assim Nós somos republicanos E temos que acompanhar Carlin Moura É um Um político de sorte Né Teve os dois primeiros anos Pegou os dois primeiros anos Do governo do estado Sendo nosso Do PSDB E de maneira republicana Nós ajudamos a cidade Cumprimos com o nosso papel Destinando recursos para a cidade E ele é feliz Porque hoje O governo É o Pimentel Que é o PT E o próprio prefeito Tem falado que o PT E o PC do B São irmãos Ciameses Então eu acredito Que não vai ter dificuldade De se cumprir Esse convênio Que nós Buscamos Em 2013 Para que sejam Concluídas As UBS Que sejam também Discutido A questão Do segundo hospital Municipal Na região da Ressaca Nacional Porque aí desafoga O José Lucas Filho Que é até bom dizer Que o José Lucas Filho Ele não foi elaborado A concepção Do hospital Ele não é No hospital Para ser um Pronto-socorro Para atender Acidente Atender Discussão Agressões Ele é um hospital Quando ele foi concebido O seu projeto Ele é um atendimento De alta complexidade E lamentavelmente Ele se transformou nisso Mas eu tenho certeza Que nós vamos conseguir Reorganizar o sistema da saúde O primário Passando Pelo PSF Que é o atendimento primário Passando aí Pelas policlínicas Pelas UBS E pelo hospital Então eu digo isso Senhor presidente Porque eu não quero deixar Esses dois anos Do meu primeiro mandato Eu não quero deixar Que as ações Que nós tivemos Nessa casa Que ela não tenha Princípio Que teve o princípio Mas que ela não tenha Meio E não tenha fim Então mesmo Não estando Mais hoje No governo do estado Esse vereador Juntamente com essa casa Nós iremos Fazer com que se cumpra Esse convênio Porque nós participamos Da assinatura dele E ele tem que acontecer As UBSs que hoje Lamentavelmente As obras estão paralisadas Que não é Não acredito que seja E não é Vontade política De ninguém parar uma obra Tem algum gargalo E nós temos que ver Onde que está esse gargalo Contar aí Com apoio de todos A comissão de saúde Dessa casa Também Fazer parte Para que nós possamos Ir lá Ver como é que está o convênio Por que que parou Nessa planilha Por que que não deu continuidade Para que a gente possa Ter um final feliz A população de contagem Possa ter um atendimento De saúde A altura Porque nós estamos aqui Para defender mesmo A saúde Defender a população E não podemos medir esforços Para que isso aconteça Portanto fica aqui A minha fala O meu registro De que tudo aquilo Que foi alardeado Em 2013 Tudo aquilo que foi Publicitado em 2013 Dos convênios Que se iniciou A partir do pedido Do vereador Do Ricardo Faria Secretário de saúde Da época Tudo aquilo que se iniciou Naquela época Eu vou fazer A questão De que aconteça Porque já tem Verba envolvida Porque se não tivesse Cumprido nenhuma parcela Do convênio Tudo bem Mas houve um início Tem dinheiro já E nós não podemos Deixar as obras paradas O prefeito Carlin Moura Tem o nosso total apoio Nessa caminhada Tem o total apoio Do PSDB Nós estamos aqui Nessa coalizão É para administrar Bem a cidade Independente De cor partidária Porque o povo Está acima Da questão partidária Disputa eleitoral Em 2016 Tem seu momento Certamente acontecerá Mas enquanto isso não chega Nós temos que administrar a cidade E não podemos medir esforços Para que o benefício Chegue à população Termino aqui Encerro aqui Agradecendo Uma parte Cendo uma parte Ao novo vereador Rodinei Bom dia Senhor presidente Senhores vereadores Vereadoras A imprensa Guarda municipal A todos e todas presentes Vereador Eduardo Sedon Vossa excelência Mais uma vez Traz essa casa E me recordo Da discussão De vossa excelência A respeito da Copasa Que inclusive Já começamos A ter desdobramento Iniciados Por vossa excelência E eu gostaria de perguntar Qual foi a data Desse encontro Da secretaria municipal Com a secretaria de estado O diário oficial O diário oficial Publicou Na edição 31 3192 2 de agosto 2013 A data Que aconteceu Esse encontro Lá Foi no dia 31 do 7 De 2013 2013 Ok E aí Procede E concordo Com a fala De vossa excelência Até Pedir Pedir a palavra Porque semana Retrasada Eu assumi A comissão De saúde Que inclusive O nosso companheiro Zé Antônio Conduziu De forma Correta E sempre Muito forte Dessa questão Mas eu gostaria Senhores vereadores Vereadores De a gente criar Uma agenda Que essa comissão Que o nosso Nobre presidente Autorize Que essa comissão Crie uma agenda Onde a gente possa Discutir a saúde De forma mais profunda Que a gente possa Discutir Não só Essa questão Que é muito importante Porque já foi tratada No governo de estado Lembrando Que o governo Ele passou De um governo Para o outro Mas Que as pessoas E o povo Não querem Não precisam entender Que passou de um governo Para o outro Que o que foi acordado Vai ser Descumprido Então Tenho meu apoio Eu gostaria de propor Um encontro Com o Elvécio O nosso secretário Para que essa Essa discussão Ela não pare Se ela parou Que ela continue Nessa caminhada E muito importante Inclusive Para a discussão Que nós temos Nessa casa Que é a questão Do hospital Lá do Ressaca E propor Senhor presidente Essa agenda A partir de agora Da comissão Para que a gente possa Fazer a visita A maternidade A visita no JK E colocar A disposição Do governo municipal Ajuda essa Casa Para que seja Entregue de fato A maternidade E o JK Que as pessoas Tanto esperam Eu me coloco A disposição Não só como Presidente da comissão De saúde Mas como Morador dessa cidade Que estou esperando Ansiosamente O desenrolar Dessas questões Da saúde E que tem que ter O apoio do estado Tem que ter o apoio Do governo federal E nós temos que ficar Muito atentos Não é porque eu sou do PT Que nós vamos Deixar de cobrar Do governo federal Eu comecei a acompanhar Os recursos Que o governo federal Manda para essa cidade Se tem alguma questão Atrasada Se tiver atrasada Pode ter certeza Que eu não vou esperar Outro colega Ou colega De outro partido Vim cobrar Da presidenta Dilma Eu mesmo farei isso Muito obrigado Agradeço a parte Vereador Pois não Vereador Senhor presidente Teteco Colegas vereadores Vereadoras Plateia presente A imprensa Um bom dia a todos Eduardo Sendon Mais uma vez Quero te parabenizar Porque Da sua luta Esse período Esses dois anos O PSDB Estava governando O estado de Minas Você Se propôs A um trabalho Ardo De representar O governo do estado Aqui nessa casa E fez isso Com muita propriedade Com muito trabalho Com muita dedicação Hoje se as obras Começaram Lá nos chacras Del Rey Da Copasa Tenha certeza Que é fruto Do trabalho De vários colegas Aqui da casa Mas encabeçados Por você Porque na hora De perguntar Cobrar Nós estamos Referindo a você Então parabéns A você E também Com relação As unidades básicas De saúde Você lutou muito Várias vezes Pronunciou aqui E inclusive Conseguiu Que o governador Anastasia Viesse a cidade Lá na região Da ressaca Anunciando A construção Dessas unidades Básicas de saúde E eu quero Parabenizar E agradecer Os vereadores William E Irineu Que os meses Estiveram Com o secretário De saúde Agendando A vinda dele Nesta casa Eu acabei de receber Das mãos Do vereador Irineu Que o secretário Agendou Para o dia 19 Na próxima Sexta-feira Às 9 horas Da manhã Na sala Da presidência Quinta 19 Desculpa É quinta-feira É quinta-feira 19 Então eu recebi Agora Repassando a todos E Que essas questões E pediu A comissão De saúde Para mandar As demandas Dispossível Hoje Amanhã Para que ele Também Já traga Dados Para essa discussão Então Eu quero Dizer Que Nós ficamos Muito satisfeitos Com esse Posicionamento Te parabenizar Mais uma vez Dessa luta Não A imprensa Sempre é muito Bem-vinda Nós temos que Respeitar Nós estamos Nos direitos Democráticos É Há já visto As manifestações Da última sexta E do último domingo É Então eu quero Te parabenizar Por toda essa Sua luta Tenho certeza Que não é uma luta Em vão E Que possamos Alcançar Os objetivos De toda essa luta E esclarecer Também Como estão esses recursos Se eles chegaram Se não chegaram Com mudança de governo Do estado O que aconteceu Se é que aconteceu Para que a comunidade Possa Ser melhor Atendida Parabéns Muito obrigado Vereador líder Permite a palavra Pois não Vereador Vereador Excelência Quero parabenizar A vossa excelência A vossa excelência O Arnaldo Já falou aqui Quando o governo Foi da vossa excelência O senhor Teve grande empenho Mas eu quero Abenizar o senhor O empenho Que o senhor está Tendo depois Do nosso governo De cobrar Reivindicar E até Nos órgãos competentes Para nos ajudar A governar Essa cidade Na semana passada O nosso companheiro Obelino Falou aqui A respeito Das empresas Terceirizadas Das irresponsabilidades Das irresponsabilidades Que eles Vêm tendo Com essa cidade Essa casa As vezes Nós Parece coisa William Que muitos de nós São amarrados pelas pernas Muitas das vezes Então a maior parte Das obras Paradas Nesse município São as licitações Que se faz As empresas Sem nós Não sabermos O conhecimento Dela Que ela não passa Por essa casa Pega o serviço E abandona Porque muitas das vezes A gente quer saber E a gente tem Um espaço de saber Na área da gente No marido do Conceição A obra foi parada Por duas vezes Pela irresponsabilidade Das empresas Que fez a licitação E a obra Está parada Levou parte Do recurso E desapareceu E parte do recurso Está parado E a obra Está parada E a população Está precisando Das obras Então Eu acho Ô Rodinei Eu como presidente Da comissão de saúde Anteriormente Oi passada Por vossa excelência Eu quero contribuir ainda E continuar contribuindo Com a vossa excelência A respeito Dos equipamentos Do municipal Daquela época O hospital municipal Chegou vários equipamentos Novos Que foi encaminhado Pelo governo anterior Do estado Que a vossa excelência Ajudou esse município Esse equipamento Que a vossa excelência Fala Com certeza Já está no hospital municipal Atendendo a população Que eu mesmo Fiscalizei E a respeito Da maternidade Que muitas das vezes Aparentemente Está funcionando Eu estive na maternidade E espero que ela Venha a funcionar Mas a população O governo Deveria pedir A população Que vai lá conhecer Está maravilhosamente Por dentro Falta Algum equipamento Mas está lindo Espero que o mais rápido Que o governo Realmente coloque A maternidade Para funcionar Para dar espaço Para a gente Lá onde hoje Funciona a maternidade Mas eu vim aqui É parabenizar a vossa excelência Que a vossa excelência Continue fazendo O que sempre fez Do outro governo E nos ajudar A governar Esse Minas E esse contágio Da forma Que a vossa excelência Tem feito Na transparência Parabéns Agradeço a parte Encerro minhas palavras Agradecendo a todos E a todas E reafirmando O nosso compromisso De lutar Pelo segundo hospital Municipal Na região da Ressaca Nacional Muito obrigado Muito bem vereador Em tempo Solicitar a secretária Que faz a leitura Da moção 026 Moção 026 De 2015 Felicitações A faculdade Único de contagem Através De seu diretor Senhor Flávio Alves Janones E do coordenador De ciências contábeis Senhor Tarcísio Passos Pelo lançamento Do NAF Núcleo de apoio Contábil E fiscal de contagem Que ocorrerá Hoje Dia 17 de março Do corrente ano Autoria Do vereador Arnaldo de Oliveira Tribuna livre Atendendo a solicitação A tribuna livre Convido para fazer uso Da palavra O senhor José Maria Mourinho da Silva Presidente do Unido Da Vila Esporte Clube Que discorrerá Sobre a eleição Da Liga Desportiva E valorização Do futebol De Vaz Em nosso município Informa o nobre Colégio Zé Maria Que ele tem 15 minutos Para decorrer Da seu Da Liga Desportiva Gostaria de cumprimentar A todos Com bom dia Cumprimentar A todos os vereadores E vereadoras E desde já Parabenizando Ao vereador Belino Pela criação Da Da comissão de esporte Que dessa casa Que tinha E o Desim Camargo E outros Pela comissão criada Que aqui foi extinta Há um bom tempo Eu gostaria de Porque 15 minutos Dá a impressão Que é muito Falar rápido No último dia 3 Na volta da Câmara Eu vi aqui O ex-jogador Euler Filho do Vento E aqui muitos Se falaram Da criação Que ele já tem Aqui na cidade De categoria de base Mas aí vem A preocupação Do Zé Maria De Nova Contagem Por quê? É muito bom Quando o garoto Deseja ser um profissional Porque é a melhor profissão Que tem hoje Depois de Jogador de bola E depois político Então É A gente vê Que os nossos campos Estão sendo tomados Por clubes Que apenas estão Se preocupando Em fazer equipes De alta competição E a nossa Constituição brasileira Diz que o O esporte É dever de todos Inclusive daqueles meninos Que não tem Nenhuma condição Às vezes De sonhar De ser um profissional Então As nossas Praças de esporte Hoje São muito poucas Eu estou Preocupado Em relação a isso Porque nós Vimos alguns Alguns campos Que já usam E fazem As suas escolinhas De futebol Com pessoas Que apenas Tem paixão Não tem Nenhum conhecimento Nenhum conhecimento De educação física Nenhuma Mas tem paixão Nós vamos Começar Lá no Estrela d'Alva No campo Do Estrela d'Alva Do Recanto da Pampulha O Geraldo Que muitas vezes Ficou lotado Em algum gabinete De vereador E que de lá Saiu Ultimamente Um jogador Chamado Diego Que foi treinar No Júnior Do América Agora imagine Bem se Aquele campo Se tornar Apenas de alta Competitividade Como será feito Dos outros meninos Que gostam De praticar Sua bolinha Então gostaria Para os senhores Vereadores Da comissão de esporte Pense bem Eu acho que é muito bom Quando vem Coisas para melhorar Porém Para melhorar Sem atrapalhar E sem abandonar Aquelas pessoas Que tem lutado Há tantos anos Para manter Essas escolinhas De futebol O Geraldo Lá no Estrela d'Alva O Taquinho O Carlos São Joaquim O Denis No Laguna O Campo do Ressaca Que inclusive Está sendo A qualquer momento Vou falar na eleição Da Liga Sobre isso Que pode acabar Que está sendo Não tem nem Escolinha de futebol Lá Aí nós vamos lá Para o nosso lado Temos aqui No Petrolândia Um belíssimo trabalho Feito pelo Pelo Fidelis Com apoio do vereador Erineu Que inclusive Tivemos uma reunião lá E tive a satisfação De ouvir de um rapaz De 29 anos Que ele não foi Não é profissional Mas se tornou Cidadão do bem Que participou Daquela escolinha Como será feito Se por acaso Começarem a tomar As praças de esporte Aí o Fidelis Vai ficar abandonado É muito bom Que faça parceria Mas sem esquecer Que essas pessoas Que tem paixão Elas tem que ter O espaço delas Aí nós vamos lá Para a nova contagem Temos o Hugo Que tem a ajuda Do capitão Fontes Lá no campo Do estaleiro Que está abandonado A prefeitura Não faz obra Porque diz que é do estado O estado fala Que é da prefeitura Fala que é particular E ninguém sabe De quem é aquela área Aí vamos Para o Vila Esperança Que está abandonado Também Que é pé Da área de segurança Aí desce Campo Nova Contagem Senhores Que aí é o Zé Maria Nova Contagem Que é o presidente Do Nis da Vila Nós temos uma escolinha Lá funcionando Há quase dois anos A única ajuda Que eu tenho Quero agradecer Que os vereadores Sabem Aqueles que me ajudaram Em algumas vezes Mudar o estatuto E cadastrei Gastei Gastei tempo e dinheiro Para cadastrar No conselho municipal Da criança e adolescente Tudo que vocês pensaram O Nis da Vila Foi cadastrado Para tentar correr Atrás de recursos E a gente só vê Dificuldade de pessoas Virando as costas Mas nós estamos lá Mantendo a escolinha E digo mais Obelino E da comissão de esporte Segundo o secretário Foi mandado Para a contagem E eu recebi o papel Um milhão Do deputado federal Wellington Prado Que ainda não sei Se eu agradeço Porque até agora Não vi a obra Quero agradecer Aqui em público Quando eu vi a obra Porque a gente liga Para o Pucon Criaram um tal De Pucon aí Que o projeto Vai para a Caixa Econômica Volta Porque tem que corrigir E nunca fica pronto Os meninos cobrando Nilton Cardoso Mandou Está sendo feito Lá no No CESU Do bairro Amazonas Vai ser feito No Eldorado A gente fica satisfeito De ver isso Porém vereadores Eu gostaria Que vocês prestassem Muita atenção Para que não se Não se faça Se cometa injustiça Com aqueles Com aqueles que tem Dado o sangue deles Com toda a luta Toda a dificuldade Da gente não ver Essas pessoas desamparadas Perder o emprego deles lá Que seja pouco Seja muito Mas eles tem O emprego deles E tem feito Dando o seu sangue lá No sol quente Para que os meninos Se tornam Cidadão do bem Se não se tornar Um profissional Porque nós sabemos Hoje Que ser profissional É muito difícil É muita panela É muita panela Para ser profissional Então é muito difícil Mas se não formar Se não formarmos Cidadão Se jogador profissional Que formamos Cidadão do bem Profissional na medicina Advogado E outras coisas Então gostaria De pedir As vossas excelências Para prestar atenção Nos projetos Que vem para essa casa Para não se doar Aquele espaço Que já tem sido tomado Por algumas pessoas Com muita dificuldade Tirando dinheiro Do seu bolso E abandonar ele Da forma que deve ser abandonado Agora eu vou falar Sobre a eleição da Liga Eu sou candidato A presidente da Liga Muitas das pessoas Eu tenho cercado Ultimamente Eu tenho arrumado Bons amigos Muito bons amigos No futebol Que me aconselham muito Porque eu sou muito De falar O que penso O que sinto Mas eu sou presidente Da Liga Me pediram para não falar Eu sou presidente Da Liga Gente Não tem como não falar Me desculpe as pessoas Eu só sou candidato Presidente da Liga Porque eu não concordo Com a atual gestão Da Liga São 19 anos As mesmas pessoas 19 anos O maior convênio Que nós temos hoje Senhores É o da Prefeitura De contagem Que nos doa A taxa de arbitragem E notou O material esportivo Essa gestão Que está aí Que é Que é composta São pessoas Da melhor qualidade Educada Pessoas boas Meus amigos Conversei ontem Inclusive Com eles Sobre isso Mas vem cá Estão há 19 anos Entre um Sai um Entra outro Sai um Entra Ocupa um cargo Na Secretaria Do Esporte Ocupa o cargo Da Prefeitura Sai Entra um Entra outro Gente É um absurdo Eu Vi agora Domingo As manifestações Dos petroleiros Sábado Quem tomou frente Daquelas manifestações Foi o presidente Do sindicato Dos petroleiros Quem deveria Tomar frente Das reivindicações Dos clubes A Liga Desportiva Do município de contagem Que seria o nosso sindicato Só na região Do riacho Ali gente Acabou 5 campos E eu não vi Nenhuma manifestação Do nosso presidente Da Liga Do município de contagem Na região Da ressaca Obelino O Marreco Mora no Laguna O Sedon O campo do Laguna Vai acabar Luiz O neném Tá doidinho Vai acabar Porque vai ser lá Uma estação Do móvel Há quantos anos Que o campo do Laguna Tá servindo A 5 times Acabou o campo Do balneário Do Do Lá perto Lá Que eu cito Os invasores Lá da Ilha Rosa Embadil Do Citro Santos E tá pra acabar O campo Da ressaca Vocês tem visto Na televisão Uma guerra Que tá lá Na ressaca E se acabar Aquele campo Lá senhores 5 times Jogam naquele campo 5 clubes Dependem daquele campo Pra disputar Os campeonatos O esporte Está na constituição É um direito Nosso De todos Que querem Praticar o esporte Só que Está acabando Os campos Na nossa Contagem Por falta de espaço Vi vocês discutindo Aqui A respeito Da 029 Vai continuar Acabando Porque foi acabado O campo Mariana Constituição Ali Pra minha casa Minha vida E deram Do lado Que foi Uma luta Daqui um dia Não tem espaço Pra poder Se jogar Futebol Os meninos Estão tudo Entrando na internet Tá tudo Ficando com Problema Porque não tem Espaço mais Pra poder Praticar esporte Então gostaria De pedir A vocês Que são Os nossos Representantes Que nos Ajude Quero agora Dizer uma coisa Pra vocês O vereador O meu vice-presidente Que nós Não temos Uma chapa Que todos os clubes Vão Falar de igual Pra igual Rosemir falou Uma coisa Muito interessante Na reunião Que tivemos lá Na região Do Petrolândia Que Pra ser O presidente Do sindicato Dos taxistas É um taxista O presidente Do sindicato Dos médicos É um médico Da OAB É um advogado Pra ser presidente Igual o Teteco Aqui Primeiro tem que ser Eleito vereador Quem vai ser presidente É um vereador Só que da liga de contagem Estão colocando As pessoas Que são empresários Que a única Preocupação deles É fazer convênio Pra vender material Esportivo Pra fazer isso Eles não sabem Das dificuldades Que é carregar Um saco de roupa De pegar o telefone E ficar implorando De jogador Vem velho O jogo vai começar Marcar o campo Então eu gostaria De pedir a vocês Aqueles que verdadeiramente Tenham E quero agradecer A alguns vereadores Não vou falar nome Pra não cometer A indelicadeza Sejam alguns vereadores Que tem nos seus gabinetes Lotado no gabinete De vocês Presidente de clubes Muito obrigado Em nome desse dirigente Porque é daí Que tá saindo o dinheirinho Que a liga Cobra tudo hoje Senhores Transferência A federação Leva 50 contos De nós E não dá nada E quando você vai lá Você tem que pagar Transferência A liga BL20 Tudo Nós iremos fazer Diferente Se nós tivermos oportunidade Nós vamos fazer Categoria de base Campeonato Categoria de base Junto com a nossa Associação Com o Batata O presidente Nós iremos fazer Campeonato Categoria de base O ano inteiro Estarei Se for o presidente Dali Estarei aqui pedindo Você da comissão de esporte Ajuda Porque nós vamos tentar Tirar os meninos Dos computadores E das mãos Daqueles que tem Com muita facilidade Levando para o crime Então peço a vocês Que reflita bem Quem tem que administrar A liga Na minha opinião E no meu conceito Sem nenhum medo De retaliação É clube Porque clube Sabe da dificuldade Do outro clube Peço aos vereadores Que tem Indiretamente Ou diretamente Acesso a esse dirigente Que reflita bem Esqueça a eleição De vereador Do ano que vem O único objetivo Que eu quero Neste momento É ganhar Não o José Maria É eu Rosemi Batata O grupo De dirigentes de futebol É ganharmos a liga Para os clubes A nossa chapa Chama Renovação E transparência Porque todos vão saber O que entra E o que sai Para finalizar Nós tínhamos Em 1996 Quando a atual gestão Ganhou a liga de contagem Era 300 times Está aqui na minha mão Vereadores Está na minha mão Hoje A apta a votar Na liga de contagem Na eleição Do dia 10 de abril 68 times 68 times Quando pegaram Em 96 Pegou 300 Só a Copa O que nós estamos Enxergando E como dirigente Agora do Unido Da Vila Esporte Clube De uma região Muito carente Que é a nova contagem É que nós estamos Vendo o futebol Nosso acabar E os nossos dirigentes Não fazendo nada Não se manifestando Deveria fazer Como esse sindicato Faz Igual o Ilha Rosa Faz Vai acabar o campo Do Laguna Vamos para a BR Fechar também a BR Não é brigar não Vamos lá para a BR Vamos fechar o campo Não pode acabar não Aonde vai o Laguna Aonde vai o Vila Real Aonde vai o Colorado Aonde vai o Tubarão Para onde vai esse time Lá na ressaca Por que que vai vejar O campo do ressaca Para onde vai o ressaca Para onde vai o Vasquim Para onde vai o Boneário Para onde vai o Fluminense É isso gente O que nós estamos vendo É a nossa A nossa Liga desportiva De município de contagem Que foi cedida por elas Omissa A única coisa Que eles fazem Estou falando E falo E provo A única coisa Que eles fazem É o cronograma De quanto vai custar Isso e aquilo outro E vai lá conversar Lá Mas nunca passam Para a gente Nunca luta Para que os campos Não terminem De nove De trezentos times Temos hoje Sessenta e oito times Com condições de voto Eu peço a ajuda De vocês Que cuidado Para não propor leis Para acabar Os poucos campos Que já temos E peço a vocês Conversa com os dirigentes De vocês Nos ajude a ganhar a Liga Porque certamente A Liga do Município De contagem Será usada Pelos clubes E os clubes Terá a sua vez E nós Zé Maria de Nova Contagem Pela boa amizade Que eu tenho As vossas excelências E outros O deputado federal Do nosso partido Nós vamos reivindicar Para que os clubes Tenham o digno Pelo menos o digno De condições Para fazer futebol Por isso eu gostaria De pedir a vossa excelência Por favor Se vocês não quiserem Me ajudar Não atrapalhe Que já está ajudando Demais Da conta Nós queremos Ganhar a Liga Não para o Zé Maria Para o Rosemir Nós queremos ganhar a Liga Para o futebol De contagem E ressurgir da cinza Porque esse mesmo grupo Que está aí Acabou com a Liga de Rio Acima E lamentavelmente Acabou um pouquinho Com a Federação Mineira Que está até hoje No buraco Devendo muito Então nos ajudem Muito obrigado a todos E um bom dia a todos Você é de uma parte Vereada Você é decidido Zé Maria Eu gostaria Zé Maria Que você encerrasse Eu vou dar a parte Aos vereadores Que estão solicitando Vou dar a palavra Para eles Então gostaria De encerrar Dizendo para vocês Uma coisa Duda Marimbondo Pessoal do PC do B Fica esperto aí Que o Duda Marimbondo Vem quente Nos ajude A ganhar a Liga Você é importante Na nossa luta E trajetória Então nos ajude Aos times O Tiel Lá do Chelsea Nos ajude A ganhar a Liga Muito obrigado a todos Vamos encerrar Com a palavra Vereador Rodinei Sede a parte Seu presidente Com a palavra Vereador Rodinei Bom dia a todos E todos Gostaria de cumprimentar O Zé Maria E eu pedi A palavra Zé Maria Para dizer Que Vereadores Vereadores Vereadoras Eu pedi A palavra Para dizer Que Até pelo fato De a gente morar Na mesma região Isso facilita Da gente Da gente Saber mais O trabalho Das pessoas E eu gostaria De dizer Que Que o Zé Maria Há anos e anos Vem de forma Incansável E o que ele falou É Eu confirmo Porque é uma luta Incansável e sem apoio E eu gostaria Zé Maria Eu não tenho direito A voto Mas se eu tivesse Direito a voto Na Liga O senhor teria O meu voto E eu gostaria De Eu pedir a palavra Para dizer Que o senhor Tem o meu apoio Aquilo que eu puder Fazer Que tiver no meu alcance Porque a Liga Vai ganhar muito Com a presença Do senhor Com a administração Do senhor A frente Porque bem diz o senhor Não contra os que estão lá Mas dizer Que na Liga É preciso ter alguém Com amor ao esporte Com amor ao esporte E é Infelizmente É muito triste Eu não sou Eu tenho Eu não jogo bola Eu não sou esportista Mas eu Eu sei Valorizar e considerar Que o esporte Ele é muito importante Para a gente E aí Zé Maria Nossa cidade Ganha muito Tomara Deus Vou inclusive Começar a conversar Com os dirigentes De time Que eu tiver Que eu tenho Abertura Para pedir o voto Para o senhor Não só a nova contagem Mas inclusive No discurso do senhor O senhor referiu muito Inclusive o ressaca Isso Já é um ponto Mais um ponto positivo Para o senhor Porque o senhor Não está fazendo uma disputa Simplesmente para a nova contagem Mas sim para a nossa cidade De contagem Então Tenho o meu apoio Que Deus abençoe E nós vamos comemorar Muito com essa vitória Muito obrigado Muito obrigado Vereador Com a palavra Vereador Rosário Marreco Senhor presidente Senhores Telespectadores Público presente Imprensa Colegas Vereadores Telespectadores Nós temos um canal De televisão Gravando Se você não Tinha visto Por favor Fique sabendo É importante A gente vir aqui Zé Maria Porque Eu fico Lembrando Muitas vezes Eu cheguei Perto do meu amigo Zé Maria Falei Zé Maria Você está candidatando A vereador Procura Outras pessoas Para você Movimentar também Que só o futebol Não vai te eleger E eu volto A falar aqui Zé Maria Da falta de união Do esporte Hoje você vem aqui Com propriedade Com sinceridade Desabafar E a falta de união É que deixou também O esporte Chegar no ponto Que chegou hoje Que se lá no passado Tivesse união Não tinha chegado Da forma que chegou Porque se tivesse união Lá tirasse o presidente Que estava lá Que estava trabalhando errado Se tivesse união Lá não tinha acabado Com o campo aqui Nem ali E aí Eu te parabenizo Porque em tempo ainda Você vem aqui Fazer a sua defesa E mostrar O projeto de lei Foi o que autoriza A doação de um imóvel Para o sim William Por que que esse projeto Vai contra a lei orgânica Do município E aí eu te parabenizo Esse projeto É um projeto Inconstitucional E me coloca A disposição No artigo 92 No inciso 14 Gostaria de ver Com o pessoal Tira a responsabilidade Da forma como ele chegou Nessa casa De que é responsabilidade Dessa casa A doação Do terreno Tira a responsabilidade Jogando para o executivo Também porque O projeto diz Que está doando Esta área De 13 mil metros quadrados Para o sim Para a autarquia E é incondicional Porque tem que passar Para essa casa Essa casa Desde quando que aprovou Esse projeto Foi aprovado Em primeiro turno Nada mais Nada menos Nós estamos passando Cheque em branco Para o executivo A negociação Desse projeto E o senhor É contra A aprovação Desse projeto De maneira Contra a aprovação De doações Desde quando Que ela seja Para um bem Desde quando Ela vem para essa casa Respeitosamente Respeitosamente Direcionando Para onde Para quem Valor do Do projeto Não Ele simplesmente Chegou Doando para O cincão Que é a autarquia Sem contrapartida Nenhuma Nós já doamos Sim vários terrenos Aqui nesta casa Já foram doados Vários terrenos Mas não da forma Como esse projeto Chegou a essa casa E da maneira Como ele está sendo Tratado nesta casa Ok, muito obrigada Viu Continue Continuem acompanhando A reunião E As ações Do município As ações Do governo Elas tem que existir O progresso Tem que existir Mas nós temos que Nos precauvar A ver E não Acabar com os campos Como o senhor Também citou Vários campos Que vão ser extintos Então se o município Precisa daquela área Que ele disponibilize Outras áreas Para que aquela População Esteja praticando Os esportes É Só de dizer Também Que Estou Com o senhor Nessa caminhada Na luta pelo esporte Em contagem Muito obrigado Muito obrigado Presidente Obrigado Obrigado A palavra Eduardo Sador Obrigado Zé Maria Pela parte Quero Parabenizar Vossa senhoria Dizer que Você há de lembrar Que contagem Foi considerada Pela mídia Principalmente Pela rádio Itatiaia A capital mineira Do esporte Amador Verdade Nós Uma época Nesse município Nós E eu até pedi Eu tenho um assessor Que ele Desportista Foi atleta Lá do Granja Adélia O Silvão É meu assessor Já pedi pra ele Ele é profundo Conhecedor Da história Do esporte Em contagem E eu pedi pra ele Que fizesse um levantamento Pra nós Desde aquela época Até os dias de hoje E nós vamos ter um raio X Como está a situação hoje Eu me lembro que Todos os campos Vários campos Se não todos A maioria Eles eram Alambrados Com iluminação Com vestiários E de lá pra cá E aí nós não vamos Eu não vou aqui Falar A ou B Quem que é responsável Eu acho que é um conjunto De atitudes Que deixaram de tomar Para que o esporte Em contagem Chegasse Nessa situação Que chegou Mas eu quero Te parabenizar mesmo Eu acredito que Nós precisamos Revitalizar o esporte Amador em contagem Você pode contar conosco Viu Você falou aí De vários campos Que foram fechados Que estão correndo risco De fechar Você falou em relação Ao campo do Laguna E lamentavelmente Caminha pra isso mesmo Mas acima Do esporte Clube Laguna Nós tínhamos ali O Citro Santos Né Você vai lembrar Do campo do Citro Santos Que nós perdemos também O campo do Ressaca Corre o risco também De perder Então É Estava precisando mesmo De dar uma sacudida No esporte Amador Nós precisamos De revitalizar O vereador Belino Ele sempre fala Aqui Falou em várias oportunidades Que em época De campeonato Em dias de jogos A violência Diminui Estamos aqui Estamos aqui com o vereador Alex Chiod Vereador O senhor disse Que não é a primeira vez Que tem a votação Para a doação de terrenos Eu queria saber Por que dessa vez Está tendo tanta discussão E se o senhor É a favor Vamos trabalhar Não é a primeira vez Que veio para a Câmara Nos termos Isso fomenta Dos empregos A nossa A nossa economia Só que eu acho Que nós temos Este Lógico que a gente está vendo Que os campos Estão acabando Cada vez mais E é o que eu acabei De dizer Há pouco tempo Atrás aqui E cada vez Nós ficando Mais sem áreas Para construirmos Campos Para construirmos Hospitais Para construirmos Escolas Você vê hoje Uma cidade Com mais de 100 anos Se tratando de esporte Nós não temos Um estádio De futebol E quando você fala Em esporte Meus amigos Nós temos que Abranger Várias dimensões Eu sei do seu trabalho Eu joguei futebol Sei que não é fácil Sei as confusões Às vezes Até internamente Dentro de casa O dia todo Mexendo com futebol Lavagem de roupa É que não sei o que E tudo mais Mas nós hoje Temos um ponto Que eu acho Que pode ser primordial Que são As pessoas Que trabalham No esporte amador No dia a dia E às vezes Não aparecem Não aparecem Na mídia Não aparecem Nos jornais E são pessoas De um papel fundamental Principalmente Pelo trabalho De conscientização Quando são pessoas sérias Tirando muitas das vezes Quantos aí Delinquentes aí Da rua Quantos que precisam De uma palavra De conselho Porque Estão Desviando Nesse mundo Hoje aí Que é a droga Esse câncer Que afeta O mundo inteiro Principalmente O craque Precisamos sim Você foi muito feliz Quando você disse Colocar pessoas Que conhecem Não só a teoria Mas conhecem a prática Como você o conhece E quando eu falo isso Que eu já disse Aqui muitas vezes Nessa casa Em termos até De secretariados Do governo atual Quantos secretários Nós temos aqui hoje Que não tem conhecimento Da sua pasta Que não conviveram E viveram E fizeram parte Então Isso é muito importante Mas mais uma vez Parabéns Que Deus abençoe você E que dia 10 Pode ter certeza Absoluta Eu Estarei torcendo Apesar de que Eu não tenho Poder de votação Mas estarei torcendo Para você Por você conhecer Bastante bem Essa pasta Obrigado Muito obrigado Professor Irineu Senhor presidente Senhores vereadores Quero cumprimentar Aqui a TV Online Contagem A pessoa do Robson Cumprimentar Toda a imprensa Vereadores Zé Maria Parabéns Você é um Lutador Pelo esporte Nós sabemos De muito tempo Sabemos que Essa caminhada Não é fácil Mas você é um Cidadão determinado Para o bem da cidade E te agradeço Pelas palavras De elogia A nossa O trabalho que a gente apoia Na região Da escolinha de futebol Que tem um nome Muito sugestivo Que é pé na bola Cabeça na escola E que a gente tem lá Hoje um número Muito grande Nós ajudamos lá Um número muito grande De criança Que eu acredito Que esse É o caminho Nós não podemos Permitir Que os nossos Campos Terminem Porque Aonde nossas Crianças vão Jogar E além do mais Os profissionais Eles não saem Do futebol De salão Eles saem Do futebol De vásia Não é verdade? Então Eu acho que Você defende Essa bandeira Há muito tempo Muito antes De pensar Disputar liga Você já defende Isso Incorpora isso Na sua pessoa Da defesa Do futebol Amador Em contagem Então Parabéns Certamente Eu sei Que você teve Uma reunião Muito importante Na região Que nós temos Ainda na nossa região Alguns bons Campos de futebol Espero que a gente Com essa força De todos Que a gente possa Garantir E fazer com que Esses campos Sejam mantidos Falei aqui Há umas duas semanas Atrás Da especulação Imobiliária Que não é fácil Um metro quadrado Da cidade É muito caro Mas nós temos Que procurar A qualquer força Garantir esses espaços Para que as nossas Crianças Tenham para onde ir Me coloco A sua disposição Também Para ajudar No que for possível Para que a gente Possa fazer Do futebol Dessa cidade De fato Um exemplo Modelo Para Minas Gerais Parabéns Sucesso Com a palavra Vereador Belino Marques Obrigado Vereador Inclusive Nós estamos disputando A copa feita Pelo Fidel Viu Apoio seu Viu Vereador O Zé Você sabe Da nossa Nosso envolvimento No esporte Amador de contagem Eu gosto de bola Jogo bola Capitão vai jogar Com a gente Domingo que vem Sete horas da manhã Futebol de terra Campo de terra E Eu faço isso Não Não é só por prazer Né Quando nós assumimos A Marília Destinava a liga de contagem Um milhão E duzentos mil reais Para financiar O esporte Amador de contagem Hoje O valor lá São de setecentos mil reais Setecentos e cinquenta e dois Setecentos e quanto? Setecentos e dois O ano passado Setecentos e cinquenta e oito É Que não é um valor pequeno Se você ganhar Zé Maria Se você ganhar É Eu espero que você É Faça Audiências públicas Com os times E Mostre pra eles Onde está sendo gasto Esses valores Né Por quê? E eu não tenho muita ilusão Político aqui Não tenho ilusão Com o futebol Em termos de retorno De voto Mas a gente tem Ilusão com o retorno Da cidadania Que esse é o mais importante Né Ontem eu estive na escola Glória Marques Diniz Nós atendemos Cento e poucas crianças Nas escolinhas Né E mais umas Noventa e poucas No salão E a gente O compromisso nosso É que essas Crianças Têm a média Escolar E a diretora da escola Me falando O revés Que houve Com esses alunos Precisa pedir Média na escola Né Você pedindo comportamento Conduta com os pais Então É Eu fui no campo Do Arvoredo Ali Sábado Arvoredo Guanabara É Eu fui lá Sábado Com o diretor De um clube As obras estão paradas Há mais De um ano É Tá Grama Tomou conta Né E eles querendo Apenas que desloque Um negócio de madeirite Pra eles poderem jogar São quatro times Que estão impedidos De jogar Né Nós tivemos Já falou isso Eu falei isso No início De 2013 É Que tiraram os alambrados Né Dos campos lá Perto da vila É O 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 Se não me engano Foi o Aldo Rabelo Não Orlando Silva Nós tivemos Com Orlando Silva No bairro Pedra Azul Na inauguração Da pedra fundamental De uma praça De esportes lá Então O Carlin Ele fazia um investimento Enorme no esporte Então eu tinha uma expectativa Muito grande Né É Do retorno Do esporte Em contagem E eu Ser sincero Eu estou muito Preocupado Sabe o que aconteceu Esse fim de semana A liga foi Pra região Pra avaliar Os campos E vai Jogar Todas as As partidas Praticamente No campo Do terrestre Né O que é lamentável Porque o campo Do terrestre Já tem três times Que disputam a liga Eu construí O vestiário Você sabe disso Paguei do meu bolso Não foi dinheiro público Foi dinheiro Particular Né Pra fazer os três vestiários Lá Do ar Do visitante E dos times locais Então É Eu tenho assim Muita preocupação E o Marreco Acho que ele tocou No ponto essencial Aqui Vocês não são unidos Zé Maria Infelizmente Cada um pensa em si Infelizmente Essa é uma realidade Então Se houvesse unidade Nos times Eu acho que Haveria uma melhoria E aí Eduardo Quando você diz o seguinte E aí Foi uma discussão nossa Com o pessoal da polícia militar E eles disseram o seguinte Todas as vezes Quem há disputa Por isso que eles não querem que para Que há disputa Do campeonato de contagem Da liga de contagem Você tem uma redução de 37% Nas infrações Então assim Eu torço pela liga Esse negócio de estar com você Pode contar comigo Eu não vou falar isso Você sabe que eu não vou falar isso Né Você sabe que Nós fundamos uma associação Desportiva de contagem Da qual eu sou o primeiro secretário Batata é o presidente Você está lá Né Pra gente fazer Um trabalho alternativo Com o esporte amador de contagem A nossa expectativa É boa Agora Qual o trabalho que a gente faz Como advogado Eu faço como advogado Como coloquei à disposição De vários times Eu como advogado Eu ajudo Na estruturação dos times Pra eles não depender de ninguém Inclusive dos políticos Não tem que depender de ninguém De político nenhum Pra eles terem autonomia Né De fazer a sua própria caminhada Eu acho que isso Para o esporte Eu acho que ele é fundamental Eu por exemplo Recebi umas bolas De time profissional E eu chego lá A entidade nossa Nós pedimos Doação dessa bola Aí chega lá A bola do time profissional E eu achei interessante Impressionante O time profissional Olha o Teteco Ministério dos esportes O time profissional Ministério dos esportes Ou seja Os times profissionais Né Que tem renda própria Tem fonte própria Tem tudo Patrocínio e tudo Recebe dos ministérios dos esportes Eu não sei qual é o critério Não sei qual é o critério Mas recebem Não sei se é por educação Da juventude Não sei o que é que se trata Mas recebem Doação Do Ministério dos esportes Então assim Põe alguém na liga Zé Maria Põe alguém na liga Se você for pra lá Pra cuidar Da legalização E regularização Dos times E eu sei que Quem recebe hoje É o Canarim Né Que é o O Frigo Arnaldo Frigo Arnaldo E o Time Do Dom Bosco Que é lá de Cidade Industrial Lá perto do meu escritório Que o Rosemi Hoje é o presidente E é vice-presidente Na sua Na sua chapa E o Batata Aqui no Granja Adélia Né Não sei se o Batata O nível de De comprometimento Do Batata Aqui no Granja Adélia Mas É Eu torço por vocês E eu torço pelo melhor De contagem São três chapas Né Eu O O O outro já esteve aqui Só não veio aqui ainda o Ricardo Né Que é o O atual presidente Em substituição ao Hernani Que hoje é o vice-presidente Da Federação Mineira De Futebol de Contagem Mas já teve aqui o Célio Né E hoje você Eu torço Para o melhor Eu torço Para o melhor Eu torço Para quem está comprometido Com o esporte Eu sei que você é comprometido Tá certo Se perguntar assim Conte comigo Você já sabe o que é que eu penso Já participei de várias reuniões E você sabe qual que é a minha posição Boa sorte para você E obrigado Com a palavra o vereador Jair Tropical Obrigado vereador Bom dia senhor presidente Senhores vereadores Senhoras vereadoras Imprensa Público presente Trabalhadores dessa casa Guarda municipal Ao nosso amigo Zé Maria Bom dia também Mas em primeiro lugar Eu quero agradecer a Deus Por mais esse dia de trabalho Onde estamos aqui Todos nós reunidos É um propósito Né Estar sempre cuidando Da cidade nossa Que é a cidade de Contagem Mas gostaria Zé Maria De parabenizar Ao Ao senhor Né A gente já conhece Há bastante tempo Devido ao grande trabalho Que você tem feito Na cidade Principalmente na região Lá de Nova Contagem À frente Do esporte E eu como vereador E como faço parte Da comissão De esporte Também Eu venho aqui Trazer o meu apoio Ao esporte Amador da cidade de Contagem Não Não tenho partido nenhum Sei Dos grandes candidatos Que são E acho que a partir do momento Que você traz Essa discussão Aqui pra Câmara Eu tenho certeza Que você tem grande Né Grande interesse De estar trabalhando E prestando serviço Para o futebol amador Da nossa cidade Eu como faço parte Da região do Petrolândia A gente vê lá Que nós temos lá Cinco campos de futebol Como lá no bairro Sapucaias Lá no Petrolândia Nós temos No bairro Tropical Nós temos dois campos No Santa Helena Então a gente vê A dificuldade que é Né Desses campos de futebol Não a culpa Do poder público Mas sim Acho que nós temos Que estar Se unindo mais Buscar mais recursos Para que nós possamos É Dar mais condições Ao futebol amador Aqui de contagem Que a partir do momento Que nós temos Os grandes Campos de futebol Nós vamos facilitar Para que essas crianças E esses jovens E adolescentes Possam Estar despontando Aqui na cidade de contagem E não Ficando Através Assim Num momento isolado Com certa dificuldade De poder bater Quando eu falo Peladeiro Eu como Joguei muito tempo Na minha cidade No interior Sei Da dificuldade Que é Investir no futebol Aqui em contagem Mas eu sei também Que quando você tem Pessoas interessadas Que está À frente Da nossa Liga Do futebol Amador Aqui de contagem Eu tenho certeza Juntamente Não só com você Mas com os três candidatos Eu tenho certeza Que vai fazer o melhor Para a cidade de contagem Então eu quero aqui Parabenizar A sua iniciativa E dizer que Nós vamos torcer Para sempre Quem for o vencedor Com certeza Possa Vim aqui depois Também E fazer um grande trabalho Para a nossa cidade de contagem No mais Eu agradeço Fique com Deus E que Deus continue iluminando A vida De cada um de nós aqui Muito obrigado E fique com Deus E até breve Parabéns a Maria Morim Pelo apoio que você recebeu Dessa casa Vou te conceder mais um minuto Para você fazer o agradecimento Aos vereadores Gostaria de agradecer A palavra de todos os vereadores Parabenizar o Belino Que eu esqueci O tempo é pouco Pelo Por ter lembrado Do nosso amigo Bigode sem bigode Fazer aquela homenagem Em vida E dizer para vocês Vereadores Uma coisa Quem está no poder Há tanto tempo Teve chance de fazer Se não fez É porque não tem competência E capacidade para fazer Muito obrigado Parabéns a Maria Sucesso na sua eleição Ordem do dia Da oitava reunião Ordinária Da terceira sessão Legislativa De dois mil e quinze Prevista para o dia Vinte e quatro de março Terça-feira Com início às nove horas A pauta da reunião Será encaminhada Oportunamente Aos gabinetes Dos senhores vereadores Pela gerência Legislativa Peço ao senhores vereadores Que façam a chamada Final no terminal Eletrônico Nada mais Da venda tratada É claro Encerrado a presente reunião Agradeço a presença De todos E um bom dia Encerramos aqui a transmissão Da reunião da Câmara Municipal De Contagem Da reunião da Câmara Municipal De Contagem Da reunião da Câmara Municipal Da reunião da Câmara Municipal De Contagem